Live on Beach Pronto 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 E muito ruim de Bene Filho Pronto 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 Chama Chama Pronto 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 Meu Deus, vai cair glória contra First, first Que isso First sempre Ih, você não foi o first, Zai E agora, quem foi o first? Tá, aqui tá aparecendo que foi o Storm Então acho que foi o Storm Perdemos Tocou uma música na cabeça, mas eu nem sei que música é Eu sou muito é primata, tá vendo? O vídeo gostei não é, Vi? A Melee, ó Devia ter aparecido lá Qual é o Will Dollars? Hoje eu apareci cedo Qual é o Will Dollars? PTzinha? Aceitarias? Olá Sunflower Qual é o Swag? Boa noite, meu príncipe Boa noite Boa noite Boa noite Que eu vou ter nessa conta E acho que eu vou na Duarlou e depois Sei lá Só um misógino Cara, se eu te falar que eu não sei o que é isso Olá Leandro, tudo bem, amigo? Deixa eu pesquisar no Google O que é misoginia? O que é misoginia? Miso Misoginia Ódio e mulher Ah, que pessoa que... Ah, entendi Entendi Pô, pagando bem, que mal tem Inclusive, o pix tá na descrição O que é misoginia? Pô Tava ouvindo aqui Ih, não sabemos Bane Franco Na dúvida, Bane Franco Deve ter algum boneco bem roubador Mas Bane Franco, mano Foda-se Eu faço o que eu quero Fiz eu deixar de jogar com a gana, mané Caralho, mané Pô, cachorro, era só tu Era só tu me perguntar Luiz, cê vai jogar? Eu ia falar Vou, daqui meia hora Aí tu ia mais o que? Duas? Mas não Você é muito, muito é burro Você Toma A gente na 5PT Acabei com ela Pô, eu vou pegar o main do castiel aqui Foda-se Tô brincando Pede Alguém pede aí Valenthalas open De cria, tá? Ganque do calvo Quem? Quem é o calvo? Quem seria esse calvo? Ih, Angeline Filha da puta O cara subiu Porque eu ia subir Arrombado Jogar de lance, vai Vai aqui Eu vou selva, mano Vai gold aí, fé Ih, APT Vamos aí, Fifi Luna tá off Faz hora Ah, mas ele não é calvo Ele é Careca Ele é Assumido Tá vendo? O Storm fez a boa aí Nas Criçolas Nas Criçolas A Rafaela Matilda Pô, eu queria tanto que fosse uma Rafaela Mano Odeio esse boneco Pô, a Kaia tá open Marro de lance A Kaia open Foda-se Vai continuar open Tá jogando um COD Muito bom Pô, o CODzinho é de cria Tirou meu mod Pô, tu é igual meu pai, pô Aparece na live uma vez a cada sete anos Aí, tu me fode, né? Pé de raia aí Cachal tá subindo no top Raya Paraná Vai me atrapalhar Ih, eu devia te vir de raia, droga Ah, meu Mentira Nem ia dar dano, pô Contratamos Paiquito e Matilda E uma linda Que o UTA recupera a vida inteira Eu ia dar dano sim Amanhã Próximo mês Próximo mês Cara, o FISA não dá E o cara é criativo Não tem jeito Mas eu tenho certeza Que isso aí é culpa do Dario Pois quando ela começou na moral Ele literalmente sumiu Então Porra O cara Virou um Virou um Não sei, mano Porque não é chato contra lance É, mano Mas dá pra julgar Tadinho do Flor Não tem um dia de paz Carol fica dando chat A Carol tinha muito Até que parar de dar chat Praticamente casei Pô, coisa boa Graças a Deus Agora que o cara não tá ouvindo Deus me livre Meu Deus do céu Tá repreendido Caô Pelo amor de Deus Pegadinha Uhul Trollagem Mesmo que eu vivi com o COD Qual foi? Qual foi? Então, né O cara é 24 horas de COD Em dois dias Ele virou para o Aplayer Pô, eu vou fazer tanque isso aqui Acho Ou não Não, eu vou fazer Fazer AD mesmo O que é isso, Kevin? Por que você é assim, cara? Pô, me perdoa Me desculpa Viu, Kevin? Deus te abençoe, amigo Recau de tchau Esse aqui, né? O que é o serviço agora Doença de manhã? Qual é o horário? 13 horas de trampo Uma de almoço Não é 12 horas Corolhos E cavilhos Mítico 3 não na alma Tadinha, mano Imagina Tudo isso de partida Misericórdia Vai dar pra invadir, pô Vou roubar isso aqui primeiro Sem pressa Meu time ali Morrendo Eu aqui Sem pressa Aí a Andy Ela pegou a kill Mas tá tudo bem O gold dele Tá vindo, hein Tava vindo aqui Boa, porra Minha morreu Caralho Que ódio Te amo Também me amo, Kevin Graças a Deus Eu não tenho simpatia Para lutar com o Eu sou o meu primeiro Vindem L Ah, mas acho que é Costuma, né, rapaziada Acho que dá pra acostumar Minha espada Brilha na escuridão Se eu jogava 10 pts num dia Pô, tinha uma época que eu jogava 12 horas por dia Fazendo o Elah Job Fazer o que? Não fazia nada da vida? Não podia soltar pipa Porque tava de quarentena Não podia dar grau de bike Porque não podia sair de casa Não podia Não podia o que mais? Não tinha aula Pô, mané Fiquei o dia inteiro Com um cracudo Não tem problema Não tem que você me tratar Desculpa, amigo Mas é assim Focou o tanque mesmo Sem erro Nossa, o smite Deu dano agora, hein Meio que tô vivo No base não Que eu sou corajoso Se eu jogar 12 horas por dia Mas assim Era Fazer algumas pausas, né Pra, tipo, comer Mas só isso também Oi, Shiro Tudo bem, amigo? O Shiro Sem o Shiro das forças Meados do século XX Dois Nunca quebrei meu braço Queria usar de uma vez Que deve ser legal Uma vez eu quebrei o braço, cara Nossa, foi a maior dor Que eu senti na vida Na verdade eu quebrei o dedinho, mano Nossa, foi a maior dor Que eu já senti na vida Até hoje, na moral Meio que podia ter levado Essa torre ainda Pra eu me fudir Pra sair daqui Bom, tá bom Roubei o verdinho ali De leve O verdinho, tá ligado? Pequenininho O pro foi fazer grau de moto Se fudeu Pô, grau de moto é Coisas leves Perigo Lugava muito Oi, oi, oi Leo Tudo bem, amigo? Quanto tempo Boa noite, né Youtube, porque tu me indica Essa live Não, agora pronto Antes era o ZikZero Agora é o Youtube Acabando com a vida Acabando com a vida do Leo É, ele saiu vivo Tá, ele saiu vivo Tururu É, aqui veio o Tamos aqui Matei o Otário Tenho certeza Bom, acho que eu concordo Não é possível Tanto azar Ele tinha ulti ainda Eu não vi o sapatinho Ah, não mano Caralho Pô, achei que eu não vi o sapatinho Pô, achei que ali já tava sem ulti que eu não usei o sapatinho Joguei, caiu contra o Carabonga e dois pontos Caiu contra a Nubrigide Porra, é assim A vida é assim Coisas leves Coisas leves Coisas leves Coisas leves E aí, meu mano De boa E morreu Morreu não Cadê meu compatriota Wildinho Tá aí no chat Meu parceiro Olá, Castiolas Castiola é um nick muito bom, né Castiola É um nick bom Porra, não tem Tapete Todo trio Pari de agradar Boa, amigo, você Você venceu Na vida Eu não vou deixar que esses bárbaros derramem uma cota do meu sangue Eu sei o timing dos dashes, mano Não consigo ver, tá ligado Sei lá, parece que o jogo tá estranho Nossa, ele meteu essa na Matilda, mano Não pegou Não pegou, deixa Não pegou, deixa Não pegou Que bom, tô vivo Me dá uma curinha, duvido Duvido Me dá uma curinha Me dá uma curinha Me dá uma curinha Ah, droga Queria Me dar um like Vai lá, dá um like lá É isso, rapaziada Deem like nas lives dos amiguinhos, viu Principalmente do vinho Eu antes de abrir minha live Entrei lá, dei um likezão E abri a live Não, então, Flávio Tigreal ali No meio do combo Igual que eu tô full vida aqui, né E o MC Pô, MC é muito coisa de 2002 Quem joga MC ainda Ninguém Cheguei tarde? Chegou nada Acabei de abrir a live Ah, pô, fui Pegou o bagulho Pô, vou deixar o blue pra aqui Não tá fazendo nada Tem que ajudar Me falou Bah, meu Vai lá Pô, fizeram um lord Muito chata a comp de lama Esse comp chato é uma porra Tá maluco, meu O volume do jogo Tá muito alto, rapaziada Tô conseguindo me ouvir aí, pá Sente o cheiro das rosas Esse gold A gente matei essa praga E essa outra praga também Mano, não sei por que, velho Mas esse Esse tigreal Insistiu nesse x1, hein Faz o nox aí O nox Minha nox é ruim Mentira, eu já ganho até Mas não é muito difícil, né Pois é, que a tua tá sem vingança, mano Sem vingança tu não aguenta, não Mano, mano Por que você joga com a época do Raya? Porque é mais bonita, pô Não tem jeito Ela é a única Seis segundos eu volto pra te ajudar em tigreal Pera aí, amigo Não sabe um dia eu te ajudo Anual? Não, anual eu não gosto Morri Ih, morri não Ah, morri Mano, a Valentina já me matou duas vezes As duas escorriam Fui pra ela Voltei grande merda Que isso, cara Que isso Seja bem-vindo Deixa eu lançar um desespero aqui Mas o anual Moleque Você prometeu não me esplanar, cara Caralho, porque eu sou tão otário Então, né, Cachal? A gente não sabe ainda Tento descobrir isso desde o dia que eu nasci Mas é difícil Volta aquele, eu te amo Pô, Kelly, mãe O cara sofre por uma Kelly Papo Mas o Nathan O Nathan não posso Perdão Eu odeio Eu sou uma Líder Pô, o Tigreal Pô, o Tigreal aí é ruimzão, mano Não sabe iniciar não Esse cara A gente não está falando de mim aqui Por favor, pare Ali já está de ult Pô, sabe qual era o pique? Vem lá Aí eu me fudo pra voltar pro TF Não, suave O Lorde não é assim Copinchas Pegar o head Caralho, ele meteu Vou pegar o head, mano O Lorde fripa Caralho Pra gente Ele foi lá fazer o head Impossível Um bagulho desse Impossível Correto É proibidíssimo Exatamente Nathan não pode Nathan não pode Pô, ele pegou meu blue também Caralho A vida está um morango Com essa aqui, né Vou pegar blue e red Foda-se Eu que loot aqui, mano Tá bom Fazer o quê? Tudo bem Tá Esse main gold Alérgico, 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 alérgico Todos, né Todos são Tá porreta Deve ser Síndrome 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 de main gold Dei dash, dash, dash Não dei dano Aí o boneco vai lá Aperta ult E dá EK em todo mundo Isso foi uma indireta? Não, jamais Foi uma direta Amiga 1 Tropa dos Dos ADC split Boa aqui Minha filha de uma puta Pô, parece que faz questão De limpar o minion, né Mano Que desgraça Morreu Morreu também Eeeh 15 Um celular de TM Ih, vai tá Agora, tá Vai com a lica Vai com a lica Pô, continuando essa conta aqui Ou vou pra do arluia Acho que eu vou pra do arluia Ah, deixa eu ver um bagulho Pera aí Acho que eu vou deixar É E agora Acho que eu E agora Ah, fica aqui mesmo Ai, foda-se Vou ficar nessa mesmo Esse idiomas demorou demais Próximo dia Eu irei comprar outro Pô, cara Qual foi? 2, 3 dias Não, dá pra porreta Vai na do Will Joga de Benedita Ih, pra porreta Tem um Mas o Will Vai jogar Ih, porque eu achei PT PT, veado PT Sortei trio muito burro Caralho Eu sou muito É animal, cara Eu amo o cheiro de pólvora No café da manhã Tá bom Na próxima A gente vai PT Tinha que sair de um dia Não, né Muito caro Saideira Não, não Saideira nessa conta aqui Tem que compartilhar a live, cara Não, pode ficar, pô Eu vou pra, vou pra outra Mais fácil Eu sou mais que uma arma Vou banir o Franco, né Ah, já baniram Então eu vou banir Sei lá Banir Valentina O boneco tá muito forte Não tem jeito Tá tudo bom Tem uma vez que disse que o amigo meu tava global fun E você não achou que bandeira de gente não era BR Então É esses E-Fleds aí Ah, pode crer De cria Ah, eu vou deixar ele de fã De fã Então eu vou de gold aqui Mó paz Mó paz Mó paz Teria que fazer só nove e meia agora Olha o Wii Graças a Deus Acho que alguém vai ter que assistir a live, né Infelizmente Porque a Nana tá aí? Ah, porque eu chamei Ela aceitou Ela veio pra sala A gente startou Ambos acertamos a partida E estamos aqui Acho que essa é a resposta Pô, eu ia de Beatrix, cara Pô, deixa eu de Lunox aí Papo reto Vou ter que ir de x Ih, pai, vai de show Tô de ore Ia ver que você anda muito gata Pô, Tizik Acho que você devia buscar um tratamento Deixa eu ver Tá gata, tô na minha Tá bom, por aqui Show, 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 show Esse aí não gosta de mim Esse aí Esse aí que pediu show É que eu morro aí E sofro lentamente Faz tudo, só não faz mid Bom, acho que você devia fazer Faz tudo, só não faz mid E show, né, amigão Pena que você não disse nada Você tá ligado que eu vou de show o tanque, né Meu show é muito ruim, filho Pra fazer dano Meu Deus, olha lá Os caras gostam de De coisa de joguinho Meu Deus do céu Imagina se assim Show, adê o tanque Não te interessa não, palhaço Vou de show adê Ih, vou de show o tanque Esquece Show o tanque Porque se eu pego a show ad, mano Eu vou ficar chorando O jogo inteiro Então eu vou de show o tanque Joga de pânico Não tem jeito de argumentar Não, não Bom, você tem um ponto, amigo Talvez você tenha um ponto Tô compartilhando a live no Instagram aqui, rapaziada Só que eu sou verdo Como é que uma hora eu consigo Fé em Deus Como é que bota link aqui, mano Eu acho que eu sou muito burro, viu Rendi Bom, o pai tá de bem Relaxa Ih, eu fingi lá E o E o Yatinho de Karina PT, boa conta Graças a Deus, né Cancelar a benção Yatinho É o Yatinho É o maestro Na real não Sei lá quem que é Foda-se Deve ser Mas não sei se é também Se será o Yatinho Esse é o Zez Horrível Papo reto Boa live Vou de base Obrigado, Mitsuri Pô, fiquei um pouco longe do chat Sorry, rapaziada Perdemos Ih, que nada Relaxa Mata esse cara, cara Mas eu vi o rurúcio E a bichinha ali fez a bota Tem que ir pro Pra minha lane, peraí Roubei a catapa e vou lá agora O pai é um gênio Furto de catapa Toma ali Que jor de rubi Pô, rubi é boa, mano Eu gosto de rubi Na verdade eu não gosto Quando ela tá no meu time Mas quando tá contra Eu gosto Pô, esse cara jogou bem Pô, esse cara jogou bem Não sei o que é nível 4, tá? Ai, Carlinho Conexão desse tipo A gente demora pra achar Pô, o barulho dessa skin é muito gostosinho Pô, o barulho dessa skin é muito gostosinho, né rapaziada Pode falar Essa skin aqui é o hype Esse cara joga bem morto Pô, o barulho dessa skin é muito gostoso No Instagram Por isso que eu não tô vendo chat Na verdade eu tô Mas não tanto Foi o mais fraco do Vagin Ai, Carlinho Ai, Carlinho Vocês tão aqui, gente Pelo amor de Deus Eu ganho com o Gold lá Olha, eu não... Não caiu, não me ajuda Cadê minha... Logo da live Nossa, o Gold é um... Gold bem velho, né? Pô, era... Calma aí, rapaziada Eu tô compartilhando a live no Instagram Eu consigo, fé Link... Cadê o link da live? Não copie o link da live Eu sou muito burro Caralho Agora tem que ir lá no YouTube Tem a mão no seu time Eu tô vendo errado Estou louco Tem a mão, amigo A mão A mão A mão que já foi solado aí, né? Tá fazendo a boa Puxando o inimigo Já morreu de novo É o derrotas, né? Consegui, caralho Consegui Depois de três dias Eu compartilhei a live Toma, né? Pai é um gênio Uma máquina Aqui, né? Vamos pra o mid da Carol Aqui, né? Pronto Vem aqui da live Aqui, ó Acabei de pegar Fresquinho Eu sei como se você A sua Ri-PAR Agora pra eu Catapa Amor Realmente Catapa Tá mais útil Pô, aparentemente a Karina aí já deu uma tiltada A gente tava vendo aqui Bye, bye Pô, o bagulho, o segredo do gank é gankar onde dá pra gankar, mano Às vezes não dá pra gankar É o homem, porra Sim Coloquei também ali Ah, é porque tu só pode quem... só eu que posso, né No caso do Dallel, eu acho Acho que não é ele não, mano É só todo o emblema da Karina, eu acho que não é ele, não Se fosse o meu super no gankar, não É, então Tem detalhes Não sei se a boa era inverter, mano, mas eu tô com medo de perder minha lane, tá ligado? Medo Não, mano, eu pedi pra render, tio, tu Perdemos o bot A fonezinha tá jogando bem, tá? Não precisa um desse tipo, a gente demora pra achar Vou dar pra matar aqui, brigadão Vamos, não tem nóis Acho que dá tempo de eu segurar o top de boa ainda Vou te ajudar Não, relaxa Demeteu proxinal duas vezes, papo reto, tadinho Tá tomando o bico É, não adianta nem tentar assolar esse malocão Tipo, ele vai, sei lá Eu taco ele na torre Ele tanca a torre 12 dias e não morre Não adianta E o dano da rubi também A doga Gente do seu Toma, então. Vem tranquilo, foca o pai. Sou massagista? É, então, mas o meu bagulho não é para dar dano, né? Meu boneco não é para dar dano. Eu dei o Beatrix, eu odiamos. Ah, não viu o time, senão eu tinha chutado ela mesmo. Ah, o Fanny foi para lá já, véi. O Fanny saiu. Não trocou de nem passeio de Fanny, não, não, não. A linha se roubou mesmo, minha filha na puta. Morreu. Toma. Minion. Bem jogado, por favor. Não pode. Tem bem jogado por aqui. Ele joga bem, né? Pô, ele está jogando bem, mano. Ele está jogando bem. É. Ainda bem que eu tanco pouco, né? E agora eu vou ficar fulvido aqui. Não vou precisar nem base, por causa do itino. Desligo o Haski na gato. Pois é. Eu senti o topo. Pô, acho que não é o itino, não, cara. Por que eu estou indo base, mano? Acabei de... Caralho, que susto. Tem logo uma Beatrix ali, filho. Se ela me dá... Se eu moscar, ela me dá EK. Porque o Cachão tem skin, né? Jogar com isso, eles sabem. Ah, porque ele é rico, né? É o poder do trabalho. Ele é putinha da Muntum, ficar fazendo MCC. Só isso, Cachão. MCC do TikTok ainda existe, mano? Eu nem sei se ainda existe. Saudade de fazer MCC. Acho que é o Yatu. Acho que não. Não ia pegar, né? Eu acho que não ia pegar. Não tenho certeza. Deixa eu petrificar no Toba. Não tem visão desse tipo, a gente não vai deixar. MCB? Caralho, aí mídia, pô. Graças ao VPM, gênio. Eu não sei se eu vou te ver. Você vai ter que ver. Pô, já dei um invertido, né? Meu Deus. Eu sei. ai eu vou te dar um invertidão meu pai matou ainda cagado olha o ms trolando já vem o cara meteu 10 filha da puta o trabalho que o segredito bom então você é ruim não tem exatamente depende da sorte é isso né depende da sorte não tem valor a carol me abandonou por que que eu achei que ela tava ali porque eu com 300 barra 400 nu pô tava 0 0 10 mané agora eu tô 0 1 10 que triste e pegou ela por milzinho fazendo os carros criador que foi a gente tá fulgando a Karina porque a Karina é ruim né ela tá fulgando e ela dá dois tapas e a Karina some e aí pô eu peguei o 3 giros mané os 3 giros tá ligado mais fácil de pegar skin e eu peguei uma skin do 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 aquela do calma aí tá difícil clicar nessa porra caralho mané que compa insuportável puta que pariu eu peguei porra 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 Não me deixa ir clicar Não, já vazou Ups Deu ruim Tá vindo aqui É, eles vão segurar mais um Lord Segurar mais um Lord Não deu, caralho, morri? Que isso, morri muito Morri muito não, né? Morri só uma vez Eu não sei Pt Pô, eu ia na próxima, mas eu esqueci No próximo evento eu ganhei Caralho Olá, Sparkos, tudo bem, amigo? Vamos lá no ar, mano Conexão luz de tipo a gente demora pra deixar Ah, tem que dar um stack Um stack nessa Beatrix ou nessa Nessa coisa Nessa coisa aí, sim E aí, Spargo subiu, mano Nossa, toma Então toma, vai Aí, toma Porra, eu acertei a Rubica Que inferno Porra, mano Fiz Alpha Roman Ah, era o Fisa mesmo Eu acho que era o Storm Pô, cara Ah, muito chato, velho Agora eu vou ficar dez dias esperando o Flash de novo Olha esse boneco Porra, morreu Vamos base aí Por que o Amon morreu, mano? Que animal Morreu faltando dez segundos pro Lord, cara Caralho, Zika Pô, cliente Esse, 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 esse moleque Pulo nele, foda-se Foda-se Ai, ai Vai ter que esperar o Lord Não tem jeito Tomou um ataque E baixo, mas ele morreu É, assim, né Coisas leves Pô, essa play da Fanny aí é meio cara, hein Inicia o Lord Lá, rapaziada Inicia o Lord Inicia o Lord Eu pago Ele tem dois Pois é, né Pois é Coisas leves O Castiel desabilitou o foco, mano O Castiel meteu essa Caralho, o Lord sempre vai no tanque, mano Mas o Castiel desabilitou o foco Esse primata Toma no cu, moleque Ah, Rubi foi muito à frente O Amon morreu E a Uta morreu também Nossa, essa GG Perdeu Qual é, Luquinho? Salve, amigo Desabilitei, não? Não? Bom, então ele desabilitei Perderam Ah, o Fanny ainda tá vivo Ainda tá vivo, não O Fanny tá vivo, não Nossa, mano Beatrix é nojento, Zika Olha que boneco do caralho, mano 7k de vida em 2 segundos O DG agora é a GG 7k de vida em 2 segundos, mano Esse Lord single surge Era pra demorar Demorou muito pra ir no Lord Era pra ir bem antes Beatrix, ponto Pô, eu ia de Bia, hein Mas aí o cara pegou a mão Na real o cara pegou Bia E aí, Rio Victor Tudo bem, amigo? Eita Fizeram de presente Fizeram bagulho de presente Ah, essa ult aí foi necessária Não deu nem aqui Sai daí, meu filho Que isso, meu filho? Calma Ah, não pegou Caralho, mané Pô, eu vou muito Tá, eu zoio muito Caralho, mano Que nojo Beatrix tem muito dash, cara Pena puta Deixa eu pegar a vida aqui Cara, eu vou espancar essa criança Beatrix deu dois tapas no Nexus, cara Porreto Cheguei na live do meu iPhone BR, ele tá de show Pô, não posso me divertir de show Virou cremer Virou cremer É que o late game Também, nossa Não existia, né Late game Ficou com Deus Ficou em casa o late game Ah, a fã Ah, a fã jogou bem, mano Pô, esse cara é glória? Quem que é esse cara, mano? Tá hoje Não conheço Ah, main jungle Cadê? Nossa, mano Eu te chuto com o logo de esse papo reto Que ódio Cadê meu mano Will Dollars? Boa noite, Blue Cadê meu mano Will Dollars? Cadê? Faltam um, rapaziada Nossa, tô com calor, mano Se o Woody não era uma mão Sei lá, ele pegou o gold e é isso Sei lá Seria hiato? Pô, na moral que era o hiato, credo? Credo? Ah, sei lá Deve estar jogando no modo fudas Ferreira, Glória Osirio também Cadê o glória? Cadê o fudido do... 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 Ah não, né Eu tô na conta do Castiel Castiel, quer jogar? Castiel Castiel, que se eu jogar Vou na conta do Arluido, hein Cadê o Castiel? Ah, o Woody veio Bora Não, não jogando assim Não, 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 não Ah, falando nisso, rapaziada Tinha que dar uma olhada nos emblemas, né Coisa importante na atualização Você tá querendo... É, o Woody veio, o Woody veio Cadê os emblemas aqui, mano? Pô, devia ter... Devia ser mais fácil, né Pra achar os bagulho Pô, tem que descer todos os heróis Minha selva Monstros Tá Tipo, a mãe de Escaçar São Grande Ah, porra Eu queria ler o bagulho Do... Dos emblemas Perdi de man Pô, esse bagulho de perder de man É muito chato, né, mano Perdi de man Esse bagulho de man É muito chato, né Pô, aquele ano é assim que funciona Eu parei de ligar pra isso Mas, nossa, quando eu ligava Era muito estresse, é louco Tanto de raiva, menino Que passava Let's get it Let's get it Let's get it Quero jogar de Raibuza agora Ainda Perrocar de P.D.L. Como assim? Não entendi Por favor, digitar Certo Caiu no celular Por que que eu vou agora? Isso aí, banho Franco, obrigado Eu acordo O Kaga tem 10k de PT Caralho, um gênio O Kaga virou conteúdo Ih, caralho Humilhado O Kaga Jogo o dia inteiro Cara bom O que que tá up? Eu vou de link, vai Daora skin, ó Caralho, skin do meu pai aqui Não tem Tô brincando Tem um pai aqui Pegadinho Humilhado Essa porra Caralho, mané Ah, tá bom Tá com 600 Ah, isso não significa que ele Se ele jogar 10 partidas Ele pode ter pego isso aí, velho Se ele jogar 10 partidas seguidas Pode ter pego Entendeu? Isso Minha magia foi livre Parece que o bagulho de tanque De herói tanque Tá meta É porque Faz dois might Se passa Sei lá Tanto faz Humilhado Humilhado Very fast, bro Tô jogando Alguém Esquilhado Espero que eu Tenho fetiche Pegadinho Ah, tá certo Foi Eu tenho esperado Por tanto tempo Eu sei todos os segredos Que você esconde Na escuridão Natália Cargura Bom, eu tô fudido De tatávina aqui Toma essa Ih, Moscovão Tô base Cara, por que minha skin Tá aparecendo, cara? Pô, na verdade Nenhuma skin Tá aparecendo, cara Só Duas Quatro skins Só Porra Essa Especial Sai fora Eu quero combar, amigo O negócio é reportar o Fisa no saque Contra Dois Tome vai Mano Fácil Papo reto Não sei por que a Monton atualiza A Monton nunca Nunca em 30 anos de empresa Acertou em uma atualização Isso é um fato Monton inimiga das atualizações Fim Tem que parar Papo reto Rapaziada Quem não for inscrito ainda do canal Se inscreve aí Meu sonho é bater um cara de inscritos E o Leo O Leo tá bom? Eu joguei de Leo ontem Eu ganhei, acho Se não me engano Eu ganhei Tô avisando do tipo A gente demora pra achar Vou passar Filma Gente Hello Tringo Noelo Noelo Não sei Hello Hello Man Hello Nada é melhor Do que brincar com Vamos aí E deixa like também Rapaziada Caralho Mano Quase perdi Um barbú Porra Mosquei aqui Um golpe fatal É mais Eu preferi Me lançar Do lindy Cara Eu não li o patch Pra ser sincero Então sei lá O que vier é lucro O que vier é lucro Do que vier é lucro Tá bom Ahn Meio ta xp No entanto No entanto E esse em vez aqui, rapaziada Não peguei, mané Caralho Não morreu Caralho, não peguei o bagulho, mano Desmitei certinho 200 centavos Bom, foda-se, né? Pior coisa, mas tem certinho na minha cabeça Ah, tá aqui? Não, não tá É, mano, é... Welcome, bro, welcome Welcome Olá, irmena Oi, né? Nossa, a Natalia é chata pra caralho A Natalia tá enchendo o saco Vou recuperar o que eu mereço E isso que eu fui no cara Que você possa voar Sobre minha lâmina Ok, ok Ah, não vai tomar no cu Nada mal Mano, morri Tô vivo, tô vivo Tô vivo, tô vivo Coisinho bilingue Amém Mano, não é o limite Tá correto Pô, eu dei jogar contra a Natalia, mano Na moral Nada é melhor do que jogar contra a Natalia Que você possa voar Que você possa voar Sobre minha lâmina Muito chato esse jogo, mano. Tem que fugir de Natalia, esmaitar, ultar. Pô, vai tomar no cu, velho. Jogo velho. Piques de planta pra brincar o gold. Se eu tivesse pressão de mapa, eu brincavo. Desafio aqui é ficar vinho. A meta é ficar vinho. Sozinho, é outra palavra. A resplêndida. A Natalia tá muito chato, mano. Não consigo encontrar a Natalia, não dá. Impossível. Vou ser sem útil. O Moskova me maceta sem útil. Poxa, meu nome ainda pegou o bagulho, cara. Falei o que aconteceu? O Moskova me maceta, filho. Nossa, que desgracinha. A Natalia é muito chato, credo. O moleque chato. A porra. Nossa, esse aqui é muito bugado. Olha isso. Nada mal. Olha isso, Zika. Sai, eu vivo. Caralho, mané. Tô vivo. Vai lá, meu Deus, vai lá. Eu morri. Que um joelho de Natalia não tem família. Fato. Acordo plenamente. Posso nem fazer minha live, meu blue, porque a Natalia vai... Caralho, mané. Esse skill, porra. Que podre. Skill véia ruim. Meu Deus. Deixa eu fechar a crit. Mano, essa PT eu tinha que estar fazendo tanque, na moral. Vou clicar nunca, enfim. É outra palavra, para esplêndido. Que você possa voar sobre minha lâmina. Vou clicar não. Clique aí, tá bom. Um golpe fatal é mais do que suficiente. A Natalia de novo. Nossa, mano, vai tomar no cu, cara. Que filha da ponta. Cantar vitórias antes do tempo. Meu farm nem tá tão ruim, mano. Tô com 4k, não sei o 4k. Tô com mais farm do Leo. Foda aqui, né? O Moskov tá com 6k de farm. Seaglope jungle. Pô, seaglope jungle eu não sei. Só com isso. Moskov tá de imune. Vai me macetar. Nathalia aí. Hahaha, Nathalia. Que você possa voar sobre minha lâmina. Mano, o clube. Coisa de defesa. Flap. Não vai adiantar não dar um. Nossa, mano. Que tristeza. Esse mapa. Será, mano? Nunca haverá uma missão final. Teresla. Hahaha, Teresla. Ah, eu vou entrar no Leo. Na Natalia. Macagura via Natalia. Tem que segurar o jogo só. Poucas. Mudando Teresla. Não sei, viu. Agora ele é meta se fazer isso. Nada mal. Não vem aqui não. Deixa o solo. Achei que ele ia dizer outra lorde. Vou recuperar o que eu mereço. Ficou mais rápido. Que você possa voar sobre minha lâmina. Caralho, ó. Bonequinho de cor. Sozinho, é outra palavra para esclarecer. E ele? Caralho, man. É esculacho. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Deve montar, né? Poderia ter buildado o tanque essa partida, hein? É isso. Meu Deus. Vai tomar no cu. Finalmente. Meu Deus, meu Deus. Quase que eu ia dar contra a Natalia. Cara. Acho que no geral a Natalia com Teresla. As assassinas é mais high. É um pouco bom contra ela. Antônio, eu joguei de franco. Com certeza. Raya. Lance. Tanque. Fanny é bom também. Fanny é bom. Sei lá. Karina também, se fizer tanque. Karina fica imune no ataque básico. Então é clean jogar contra. O Benedito também. Esses bonecos assim, né? É o Kurt, não. Deixa eu ver. Saber. É isso, ó. Acho que é só. Estrogonofe puro. Credo que vale horrível. Pois é. O parinhamento tá bom, graças a Deus. Me deixa a rotação. Ah, o Wild e a Karol pararam. Eu vou trio, então. Saber. Faço nada. Eu quero jogar de raia, mano. De doente. Papo reto com o psicopata, zé. Começou o Tricas ainda, pai. Hello, Trang. Trang, Trang. Eu vou tomar buff. Amém. Jubileu, jubileu. Me seguiu. Não, 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 não. Pô, se eu não vou trabalhar amanhã, eu vou tomar buff. Não, foda-se. Aí, moleque, banho. Que baralho, mano. Skin velho, ó. É nada, só skin chave. Aqui, ó. Do raia. A épica do raia é muito boa. Da gente ruim. Então, amor. Papo reto. Que eu fico lá de ontem. Ah, eu joguei de leu, pô. Quer ver? Ah, sumiu do histórico. Caralho, que a gente já jogou, tá? Mas eu joguei, quer ver? Deixa eu ver se dá pra ver. Histórico da vaga. É, confio, mano. Confiators. Eu não sou mais que uma arma. A escolha é minha. Claro, o combo de Lunox é tempo de base voltar. Caralho, fica. A cai tá na água. Mas o combo de Lunox não é Uta e aperta 2 infinitamente. Ah, isso aí. Banho de Ling, boneco lixo. Nossa, na moral. Era tão legal jogar de Ling na época que eu tava aprendendo, mano. Ainda corta um fundo. Pô, não vou subir e ver que sana não, mano. Faz, faz medir aí e fiz. Amor e esperança são as duas melhores invenções. Ah, igual o Saber, não dá dano. Pô, dá dano sim. Porque banho em, se eu era pro 48. Eu banho em não, moleque. Tu é bêbado, vai. 120, 40%. Graças a Deus. Pô, deixei o Gold aí. Na moral, não aguento mais jogar de Jungle, velho. O tempo não espera por nenhum momento. A magia flui livre como os dentes. Ele bem no Tank. Você quer que eu perca? Você quer que eu morra? Ih, mano, meteu a Matilda. Pô, eu não aguento mais Matilda, mano. Matilda é muito chato, velho. Matilda fica invadindo a Selva, igual uma desgraça. Ah, eu vou jogar de Sunshin, mano. Foda-se. Ah, o Cachão é mó pobre, nem tem skin. Não vou de Sunshin, não. Ovo. Paquito Jungle. É, Paquito Jungle, hein. Caralho, o Cachão faz Paquito de Vingança aqui, moleque horrível. Rapaziada, quem quiser escolher o herói, cinco ou no Pix. Nunca joguei com o Transformers do Uber. Pô, amigo. Transformers do Uber é mais braba. Faz Uber Jungle, eu pago. O Vinizão faz Uber Jungle. Surgir tanque, misericórdia. Pô, alguém sabe o que que o emblema foi bufado, mano? Emblema de assassino? Sei lá. Eu tô... Eu sempre usei no paquito, no assassino. Eu escolho de graça? Não. Mas de Sushi tanque, sim. Não. Eu até poderia fazer isso em Sushi na próxima. Mas só porque você falou que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Hehehe. Mas de Balmungi contra o T-Liz, né? Pô, o Balmungi dá dano real. Então, em teoria, ele dá dano no T-Liz lá. Tipo, ah. Mas só na Uzi também. Tá bom. 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 Esse papo de meta, às vezes, dá preguiça, né, mano? Pô, mano. Que preguiça. Queria contratar um coach pra falar tudo o que eu preciso fazer. Mas eu só vou lá e faço. Tá escrito agora. Explosão. Logo embaixo. Ele meteu uma Edge, né? Eu sou assim. Pode pegar todas. Oh, não. Que triste. Então. Qual é o ProdG, meu lindo? Como está esse, amigo? O ZWR? Pô, estão desaparecidos. Foram comprar... Vou comprar manual. Compraram o meu analógico, cara. Caralho, mano. Que boneco chato do caralho, esse. Não deixa nem eu esmaitar, filha da puta. Tomar no cu, zica. Porra, boneco insuportável. Por que levar o soco, se você pode se esquivar dele? Toda, porra, boneco insuportável. Toda cicatriz minha é uma medalha de gola. Mec. Caramba, já meti a época dele. Agora você fala minha língua, hein? é só das prodígias de mim misericórdia tá repreendido o meu deus mesmo tá 4 a 0 1 começou o jogo então galera caralho meu pau porra caralho meu pau que não roubeu esse negócio mas não é possível de um deles não é possível que ele ficou no nível 5 se pá eu trago esperança com minhas próprias mãos não sei como não roubei essa turma eu não tenho saudades por dia graças a dia o cara é bom de natal mais de mia o filho não comentar o humano olha a pressão de jungle essa porra só vem eu vou ver eu comecei a jogar o nome namorão o reto e é mais fácil Queria ruxar 85 pd, mas eu rio Quem disse que precisa ser bom pra ter pd ali Ah, sei lá, mano Eu só larguei o analógico já essa partida Compi chata do caralho Olha isso, mano O Junker jogando assim na cabeça Não faz batismo já, mano Não, porque o Sky é o Sky, né? Eu não faço porque eu não sei Acabou de fazer o Red O Medellininho dormiu, toma no cu Ah, a torta deles, não tem o que fazer, mano Olha isso Não tem, não tem mapa, mano Comprarão meu jogo Entraram na minha casa e compraram meu jogo Ah, não deu dano, cara Porra, Zika virus Compraram meu jogo Pô, e a saúde aqui Não sei o que eu vou fazer com a saúde Vou pegar o Red Não sei o que eu vou fazer com a saúde Hoje é o último dia, barbado Pô, eu tô fora do BR também Mas é porque o Sky tá na Europa, né? Coisas leves Meu ídolo Faça cada movimento valer Morreu Fuxa, te dá o... Delícias Atlus Atlus é muito chato Vai tomar no cu Mas aí cai Atlus no meu time E o Atlus luta o vento Pô Panic Slow Pelo jeito ele tá apanhando no servidor europeu Ah, sei lá, né? Às vezes ele só não liga mais pra isso Acerto ele Certíssimo, meu irmão Certíssimo Eu tô com o banho errado Morreu Morreu Porra, tipo, São Paulo Meio feito Vai São Paulo 3,8 Fiquei prata Pô, parabéns, amigo Você é bom Pra pisar em cima Péssimo Mano, é só esse balmão de ultar Não sei se ele sabe Aparentemente não Mano, o Martins olha o mapa Eita Eita Coisas nada leves Vamos Aprenda com a derrota Eu sou assim de parquita A gente sabe Parquita não De Martins É normal? Não Mas acho que o seu time tava abaixo da média, né? Ou você deu bastante dano Sei lá Saia da inércia Foram as dificuldades que eu passei Que me ajudaram Ah, não sei por que eu fui assim Não sei por que a, tipo, a Angela Tem que jogar Um calmo Nunca Nossa, por que ele parou Não tem Tipo, luta Eu vou sair Aí a Angela luta Aí eu fico Caralho, que dó Vou desperdiçar a ult Aí eu vou E morro Mas enfim Essa partida aqui Meio que já era, né? Tem dois late game lá Dois late game lá Sei lá É normal você ficar prata, o imbecil Não, freio É porque, tipo, as vezes o time tá com poucas kills Tipo o meu Meu time tem o quê? Cada um tem duas kills, no máximo Aí Nessa partida aqui tem o risco de eu ficar prata, entendeu? Mas se meu time tivesse com 30 kills Eu ia ficar bronze, então Pô, zica Tem um 2K no Cicinho Ele também deslou pra caralho, hein? Filha de uma puta Você é muito burro Pô, cara Acho que você ainda não entendeu Perguntei se é normal afundar de mim Ah Não entendi Oi, meu Gitos Tudo bem, e você, amigo? Graças a Deus Irei me divertindo ao Apex Vai lá, amigo Boa diversão Uchiha Seja bem-vindo, amigo Pô, vamos onde dá e casa esse maluco, hein? Solta É de graça É de graça, eu juro Não preciso pagar Nossa, não acertou a gente esse vale Olha não, esse Claudio E o Claudinho acabou de meter o pé, hein? Saia da inércia Onde será que tá o Claudinho? Claudinho não, amigo Pô, tô com sede, mas eu esqueci a água Esse gente é minha garrafinha Olha lá, Marlon Que você também, amigo Caralho, toma Que bonecão Ai, o Atlas corre Foram as dificuldades que eu passei Que me ajudaram a melhorar Eu não sei Mas eu acho que sim Morre pelo amor de Deus, Claudio Aprenda com a derrota Pô, mano Porreto que o Claudio não morreu, velho Se o Claudio morresse ia ser a boa Desgraça Ainda bem que eu não tô de bem Ih, vou lançar um É, o Ido não tem jeito Ou eu faço sete mais Que eu faço sete mais Foda-se Tentar dar ecar no Cecilio Pelo menos É mais forte que seu medo Pô, esse Cecilio aí tá moscando bastante, mano Entra com esperança Com minhas próprias Caralho, se eu tivesse Diz o Mighty Roxy Eu tinha matado Ele voltou ainda Caralho, Zika Boa Por que ele voltou, mano? Acho que ele ia ficar vivo Se ele não volta Nossa, Atlas Olha esse boneco, mano Que boneco chato Caralho Que isso Que slogan Caralho Eu vou morrer Porra Esse boneco tá roubado, hein, mano Trisla Tá correndo pra porra Olha isso Caralho Macetou o Fiza, filho Acabou com a raça dele Nossa senhora Pô, pior que se o Fiza não morre A gente faz o Lord, tá? Mata-se maluco Mata-se maluco Caralho Caralho Combi no Minion Minion não No Buff Já tem, tá bom Caralho Quase o cara saiu vivo Porque eu combi no Buff Muito burro, filho O mundo abre caminho Pro homem que sai Seu destino Hum, esse maluco é uma manceta Boa pra eu, tá vindo E o Vale morreu E o Vale morreu O Vale morreu Agora é o Zedô E o Nocaute No Pelmidi Cara, vou esperar aqui Esse pack passa um Cecilio Aqui na moita Existe uma jornada Sem fim à frente Nossa, que dano que eu tô Mano Eu devia ter focado o Cecilio mesmo Pô, caralho O Claudinho amassou o Fisa, tá? Papo reto O Claudinho de vingança Comeu ele Por causa A minha vingança Tá fulgada, né? Detalhes Didi, bro Meu Deus Eu tenho que ganhar mais duas Agora vai tomar no cu Papo reto Que jogo véio esse aqui Pô, só tá tendo partida véia É outro, né? Puta que pariu Só jogo fudido Escaralhado Que jogo bom Não é um jogo de vídeo Não é maravichá Perguntei a menor lógica Concordo, Fisa Concordo Fiz a pariu Ana também Você parou não, então Vamos aí, gente Acho que a Ana não parou, hein? A Ana não parou Olá, Darlinho Olá, tudo bem, amigo? Como estás, amigo? Como estás? Ela já tá com dor? É um esportivo Ih, basquetezinho amanhã Dez horas Aica-lica Tô com dor Mas vem bem você Pô, caralho Darlinho ainda Não pode ir pro Dijon Quer dizer, poder pode Mas assim Não recomendamos, né? Jogar um basquetezinho amanhã Nove horas Tricas Tricas um zero Toma Caralho, Darlinho Que porra, hein? Bom, pelo menos vai diminuindo um pouco, né? Tipo, cada dia que passa Diminui um pouco ou não Caralho, mano Dez Três meses Marra, Darlinho é forte Ele aguenta muita pica ainda Não Ih, se fudeu Mas relaxa, Darlinho Você é forte Darlinho Codeinha Darlinho Chapadão no Lin, filho Real Real Trapstar, man Real Real Trapper, man Holy Shit Assiste o filme Arremessando Óbito Ih, mano Já assistiu esse filme aí Faz cota Muito foda esse filme É hora de ir mostrar o erotito Vamos divertir Esse filme é bala Faz uma artista em épica Por que ele ia ganhar Porque ele ia ganhar, né? Meu Deus do céu Meu senhor Delicioso Skr, skr Skr, skr Skr, skr, vem Skr, skr Meteu Meteu-lhe Moscovas Pô, acho que eu quero Quero jogar de... 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 Vou jogar de... 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 Escolha é minha eu peguei agora só amanhã todo mundo triste nesse domingo né ah não hoje é quinta tá explicando minha magia flui livre como os dentes até o feijão eu virei com ela é fudidinho do caralho mano ah enfiando cocarina lá no raio mas é porra arrombado de um a qual foi na qual foi a qual foi e eu vou fazer um goi eu vou lançar o franco e aí e aí e a noite vai de baixa e a da puta que eu lançar o franco e a de novo não é o cara o que foi mano não aguento mais cara pois eu já desisto foda-se vou dar reembolso o caixão eu vou dormir impossível impossível lá po eu vou de ânimo né lá pujango já fiz mas não acho que não dá bom nessa não temos tom mas a cai porra cai é o picles e tá banido a caiba vai a caiba vai banda ali vou jogar de caína vender minha alma aqui foda-se puxa agora não que desgraça pelo amor de deus vende minha alma galera vende minha alma qual skin ó 1 ou 2 1 ou 2 não dá tempo né eu vou com um como o bom é que o bairro sacantera firmos com a mané se o coceira da garganta se o bairro batendo se o moscau bater um bairro ser ele morre tipo e aí 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 o dia e aí e aí e aí e aí beijá eu gostaria de Puxa o tamanho daquela arrombada, filha, puta. Claudinho, o Teres ativo vingança, filho. Nunca mais suvi, nunca mais suda dano. Vai pro Reto. Coneguizão desse tipo, a gente demora pra achar. Pô, vou invadir o Blue, sei. Mostarda. Caramelo. Não vai ser, eu sinto muito que eu vou roubar essa aqui com a moralzinha. Já já, bye bye amigo, boa tarde. Que resultado doloroso. E ele meteu o Dash. Pô, tu é engraçadão em Tune, filha da puta. Tô cara chato do caralho, mané. Exercito. Engraçadão franco. Patati patatá. Tava com. Por justiça. Amor de Karina. É, obrigado. Acredito que seja um comentário irônico, pois eu já subia, mas obrigado. Nem assim. Nem assim. Nem questão desse tipo, a gente demora pra achar. Vem cá meu parceiro. Viva todos os dias. Como se fosse o Blue. Certamente não foi o Blue. Bom, imagino né. Não sei. Não sei. Não sei. Que legal. Na hora que ele roubou todas minhas skills né. Tive que vender minha alma pra ganhar, mano. Tava muito difícil. Seja qual for o caminho que você tem. Karina desde tempo corrido e passando horário da novo meta. Darim você falou, eu acho que eu tenho que acreditar em. O estilo do Aira do Castellas está em jogo. Isso eu quero dizer que o My Money está em jogo também. Pô, bem que tu podia o Tai fazer algo ali né. Matar o cara então. Coisas leves. Costumávamos prezar uns adultos. Quando a gente pica um dedo dito pra gente demora o negócio. Natan de bastão. Natan tomou banco? O bastão tomou banco? O que houve? Alguém explica. Terei de testar. Você botar a 0,0,1 de rate. Só pra testar, amigo. Você tem certeza? Mulher do Saga. O Unique. O Unique. O Unique. A Star. Um tom como sempre. Genial né. Eu não me informe. Eu não me informo. Tem as minhas mãos. Bela ult. Fiz a digna de um. De um Oscar. O melhor assassino que tem na forma de ar Por neguizando esse tipo, a gente não mora, bicho Tô passando mal, mano Não tô mal não, tô com o jogo É Castiel Ah, mais clássico eu acho que é suave, se tu ganha Ou então faz mesmo, hein, filho Acho que é mais inteligente Pô, se você quiser Encolhe, cara Não Sei lá, que que eu tô Tô decidido Eu sou franco Nem luta, filho Nem luta Sem tempo De reação Toma esse smite Toma aqui também Já vai de base, parceiro Se o finza tava de vale, era stomp Exatamente Exatamente, gente Eu tinha até perdido o jogo De tão stomp que a gente ia tomar Fiz a main vale agora? Caralho, que que ele fez de errado, mano Pra virar a main vale? Que que é a suave, mano? Pra você ver o que é isso Pra você ver o que é isso Pai de ação, nada a ver Porque esse dia de sonho que eu tava pegando a tia do Tyre, mano Só que eu não tinha dormido Acredita? Tô duco, meu mano Fiza Viva todos os dias, como se fosse Duos cria, né? Tô pegado no buraco Olha aí, mano Olha aí, mano Nada pode nos parar Olha aí, mano Pô, eu ia deixar o blue pro Fiza Mas ele é muito ruim Vamos andando Eu prefiro não, eu prefiro não Pô, já comprei minha bola de basquete, rapaziada Noventa conto numa bola, vai tomar no cu, mano Ai, meteu minha mortal Ele meteu essa Caralho, que moleque burro, mano Ih, mamou Toma Pô, ele é muito burro Ele puxou o cara pro próprio morte dele, mano Vem, Fiza Vem, Fiza, vem Caralho, filha da puta, mano Haha Muito burro, cara Uma poeta Que animal, moleque Caralho, era só ele vim, pô Que moleque doente, mano Caralho, muito burro Era só ele vim, pô Não Não Tá bom A luz Não é caminhada Pô, quem fez cinturão no confronto vai dar dano amanhã Amanhã ele dá dano, relaxa Mano aí que são desse tipo pra gente dar uma hora pra baixar Tipo, 10 maiores acessinhos Esse moleque pensou rápido, tá? Fô porreto Ele quase não acompanha o pensamento dele de tão rápido Fiquei meia hora tancando a torre Ele nem... nem... e ele lá parado? Foda-se Foda-se Pô, nasceu o Lorde, vamos fazer ele, mano Amor Derreteu o Lorde Coração desse tipo, pra gente demora pra baixar E não me lembra que vai virar... E não me lembrava... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cadê? Cadê? E a quantidade de danos! nele filha da puta ah vai se fuder mané caralho por isso que eu odeio o franco mano esse outro ta ai ta assistindo o jogo do tricas se eu não me engano ah não ele ta ai ai mas ele ta assistindo o jogo do tricas enquanto ta ai nem quiser um desse tipo de batido de dano não da pra achar pô caraca doeu cachorro x 800 pdl na pt dos crias ta explanei mesmo eu acho não sei mas acho que foi era dream team dream team dream team dream team dream team enfim quando pt dos crias era boa oi 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 Pelo menos amanhã eu tenho um basquetezinho, graças a Deus Eu não tinha mais motivação nem motivos pra jogar E motivação e motivos é a mesma coisa, não? Primata Ah, mas a motivação era jogar com os crias Existe motivação melhor que essa, amigo? Não existe Me chama, se você logar, minha capeta Loga, moleque Cadê? Tá logando de ré ele, rapaziada Me chama Cadê tu um, filha de uma puta? Correto, por isso que eu quero que eu vou cair E caia da escada, mano Pode ter depressão? Não, mas eu não tenho depressão Eu só tô triste Hoje Cadê esse primata? Aqui, não, mas Aqui, o primatinho é horrível Pô, acho que é boa Eu fiz eu fazer roaming O Hokage fazer kagura Porque é o único mago que ele sabe E eu fazer gold Aí ele joga full pra mim Acho que é o pique Eu acho que é o pique Mas quando eu era bom Saudades do que a gente não viu ainda Castelo Deve ter sido essa Vocês os que ele pegou Era só Não dá pra ver os PDL que ele pegou, né? Olha, cara, bom. Os agudos de papete me chamam? Não. Cachão, eu cansei de te chamar, cachão. Cansei, eu já chamei muito. Mas eu sempre tomava pelas costas. Sempre que eu chamava o cachão, eu tomava pelas costas, rapaziada. Ah, é bem hurt. Aham. Somente a noite e o amor são férias. Rapaziada, meu grupo do WhatsApp tá aí na descrição, quem quiser entrar lá é importante. Não sei pra que, mas é. Agora que eu quero, você não me chama? Então, né? Tem... E agora também nem tô jogando PT, tem esse detalhe. Caiu minha live? Ou não? V, F. Internet véia, não aguento mais. Você me acha ruim agora? Sim. Fatos. Caiu. Pô, essa internet é uma desgraça, viu? Puta que pariu. Não aguento mais. As pétalas caíram e restaram... Não, mensagem fixada? Exatamente, rapaziada. Conexão, mas aí, tipo, a gente demora pra baixar. Vou pegar aqui amanhã. E eu, peguei ela. Para a luz do sol, fora da escuridão. Ai, meu crânio. Tadinho do darinho. O crânio dele tá aberto. Chegando a licença de aula, desenhou aqui uma celebridade. Um mero random fedido. Tadinho de mim mesmo. Tadinho do meu mandário, cara. Ele não parece, mas eu fico com o dó dele. Eu faz três cirurgias e depois fica com dor. Ei, mó tchola, né? Pá, porredo. Ai, ai, ai. Dor, e oi? Porra de dor. Pô, a internet tá caindo. Daqui a pouco ela vai ficar às vezes. O que eu fiz, eu caio. Por quê? Tchola não, fato. Muito tcholinho. Caralho, esse emblema aqui de cria. Eu vou com esse aqui em chura, porque o caché é o tchola e prefere esse skill. Esse aqui tava muito grande. É, ele fez diminuição de crânio. Cara, leve do cem glau, mané. Eu compartilhei isso. Porra, zica. Anual. Anual de coerrola, skin poder. Quebrou meus olhos por nove horas. Caralho, que agonia. Que agonia. Anual, desculpa. Pior que eu ia se o StormB disse. Mas eu não fui. Eu fui moleque. Vou ficar de ladinho comendo. E o Fiza caiu. Porra, vai se fuder. Eu odeio o Fiza, cara. Mas que esse moleque volte. Porque eu não vou render, não. Se você não fala. Perder ponta tua. Pá, pô. Já lança aí que ele vai voltar. Nem sei se ele vai voltar, mas fala que vai, pô. Finalmente, pai, tá de Hayabusa. Finalmente, mano. Finalmente. Aí o primata, ao invés de ficar no mid. Ele compra a máscara. Caralho, ele é muito burro. Ah, mano. Pro mid lá. Pega o nível 2. Ai, morreu. Ih, cara horrível. Meu Deus. Mais citado pela Kai. Algum outro ninja. Faro, Tereza. Vou faro. Tá em... Tá domina. Então, eu queria... Meu celular está me roubando ali, ô primata. O que tu tá fazendo? Correto. É muito bom xingar o Hoken. Enquanto não tem beams lendário, a gente xinga o Hoken. Vai de alguém aqui, porque ele tá com os maestres atacado. Ai, a vida desse cara deve ser um morango, né, mano? Invade, ninguém faz nada. Mal paz. Abrirei caminho para o meu mestre. Vem skin demons. Que bom, né, Castiel. Graças a Deus. Eu só me fodo, velho. Impressionante. Tô todo fudido e todo lascadinho. A sombra é minha maior adiante. O limite eu tenho. Agora eu tenho. Não é sobre vencer, mas acreditar cegamente. E, mano, o cara tá a FK e pegou duas kills. Como assim? Quita aí de novo, meu. Faz a boa. FK e fica pra nós. São Paulo macetando. Ainda, papi. Pô, tô inimigo do jogo aqui hoje, mano. Não consigo jogar nunca. Os dois clãs devem te unir. Pô, eu mirei o bagulho certinho, mano. Caralho, ele pegou a kill, mano. Que desgraça, minha vida. Nunca dá certo. Nada. Tá bom. O bicho falou que acha que empata. Ih. Sem a... Nunca vai existir. Não sei. Não sei. Eu serei o atacado. Não vai ser. Caralho, filha da puta. Pô, por isso que eu não jogo de raia, mano. O boneco nunca pega a kill, velho. Vai tomar no cu. Porra, velho. Caralho, desgraça. Nunca pego uma porra de uma kill. Vai se fuder. Pô, mano. Eu perdi meu bubo pra matar o cara, pô. Daí como? O primata vai lá e uta e rouba a minha kill. Vê se não tem que tacar uma pedrada na cabeça dele. Tá bom. Ela de raia, por favor, cachorro. Por favor. Testemunho o verdadeiro poder da sobra. É, é, gente. Em toda nuvem. Existe um raio de sol. Raia, velho. Pô, tá difícil, cara. Tá, tá impossível. Não jogo de raia. Obrigado pela dica, viu, amigo? Vou ousar. Vou aderir. Cadê o dano, velho? Não tem dano nem na torre. Isso que o boneco é split, né? Em teoria. Boneco de fudido. Faz proxy também, ô filha da puta. Acho que o problema é nosso, moleque. Ninguém perguntou se tá fazendo proxy não fudido. Porra, ele tá achando que a vida é um moranguinho, né? Ah, pá, porra, pá, puta que pariu. Pá, casa do caralho, galera. Pô, fode. Tô um pouquinho estressado hoje, galerinha. Mas assim, coisa... Pô, ele acha que o problema é nosso. Que o teoria já tá dando proxy. Tomar no seu cu, moleque. Porra, vai se fuder. Certeza que esse moleque aí tem 10 anos. Tá porra, tô. Certeza. Aí, ó, alteriza. Porque ele é um animal. Ao invés dele responder o proxy do cara, ele fica reclamando no chat igual uma putinha. Caralho, mano, quase morri. Normalmente é o Kichu, tá? Deus me livre, se é assim, todos os dias. E vai cair o Midi lá, foda-se. Cada um com seus problemas. E tá o Convice. Ainda vou top, pelo menos, tá bom. Ah, sério? Paburreto, quem joga de Akkad e Flash, cara? Ué, Vini? Quanto tempo, mano? Então, ao invés de Hanabi com o Fenyver, o Vini não esquece das coisas, cara. Ele não esquece. Passa 30 anos, ele não esquece. Pô, faz alguma coisa. Uta, moleque. Por que ele não ultou, cara? Caralho, que ruim. Insolado, hein? Cara, e a dor. Seu monstro interior é o seu primeiro inimigo. Caralho, cara. É, peguei meu buff, tá bom. Toma. A gente odeia, tá sumindo ela. Acho que ela ficou brava. Porque eu dei... Não dei morte pra ela. Sala da sua mãe, da irmã, ela... Ovo vini... Não, ovo vini não dá. Ele praticava bullying, rapaziada, quando eu era apenas uma criancinha. Esse cara pegou raiva de mim, tá vendo aqui? Esse lance aí me odeia muito. O lance tá sem farm, hein, mano? Pô, na moral, a gente ganha isso aqui ainda fácil. Fácil também não, né? Minha crença me trouxe até aqui. Cê também. E me levará além. Caô, mano. Caralho, ele saiu vivo, cara. Que dor no coração. Que dor no coração. O caminho de um ninja nunca acaba. Droga. Tomei o stun, mano. Se eu... Tô boa. Fechei meu item. Ai, ai. Saudades do raio que dava dano nível 4, mano. Tem que ter dois itens pra dar dano. Se eu lanço, explodando quem tem menos dano. Papo reto. Tá assim. Papo reto. Eu serei o Akakaku. Nossa, eu te oprimindo. Tá me botando no bolso. Olha aqui. O cara faz o que ele quiser, cara. Não é sobre vencer, mas acreditar cegamente. Mano, Teres a filha da puta, hein. Esforça pra morrer. Se não der, eu tô fazendo esforço. Caralho, Teres a achar tudo caralho, mano. Teres a filha de uma puta. Ih, tô sem bateria, já. Cadê meu carregador? Tá aqui. Pronto. Espero que meu celular exploda. Não exploda. Sei lá, trola. Não vou jogar sério aqui, na moral. Vou jogar certinho. Tudo bem que já é meio tarde, eu acho. Pra começar a jogar certo. Vamos aí. Deus quer de ajuste. Nunca se esqueça. Também eu tô inimigo do farm, filho. Tô andando nem pra limpar a mão. Tô andando no cu. Mesmo nas sombras, meu coração ainda está voltado pra luz. Pô, agora tu morreu, amigo. Agora não tem como. Agora eu morri também, Zika. Pô, eu vou lá fazer o head dele. Foda-se. Será que eu mato esse brilho? Mato sim, confia. Caralho, amarelo. Mistura. Porra, caralho. Tá. Porra, mano. Ih, meteu a interrogação. Acabou comigo. Acabou comigo. Vamos mexer ainda a presta? Sei lá, tomou nervos. Qualquer fita. Caralho, 7% só? Que lixo. Caralho, cara. E é duro. Pô, tá meio farm do Bruno, tá meio escaralhado já, né? O cara tá com 20 bilhões de farm. Por que esse cara tá correndo tanto? Tá de avançar? Tá mesmo. Psicopata. Meteu um avançar no Kuzma. Caralho, meu foco foi no Minion, Zika. Porra, cara. Menor na moral, vai tomar no cu, cara. Meu foco foi no Minion. Porque ele entrou na moita. Aí eu apertei a ult e foi no Minion. Foi pra trás. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou chorar. Eu não aguento mais. Eu vou chorar, cara. Eu não aguento mais. Meu Deus. Calma, calma, calma. Tô calma, relaxa, tô calma. Tô calma, relaxa, relaxa. Paz. Zika, Zerrinho. Sendo aqui, hein, já. Tem um moleque pra isso. É lógico. Se foda. Eu vou botar duas seguidas. E meu pitch. E o Lapão fez uma play bonita ali. Botou um pouco de dano. Ai, ai, ai. Doeu, machucou. Morreu, morreu. Pô, deram, deram over lá, hein, galera. Vamos large lá. Vamos large aí, vem. Fé em Deus, que ele é justo, irmão. Pô, esse pack eu vou tomar a E.K. do Bruno, tava vendo aqui. Tava observando aqui. Se o Bruno vir, ele dá triple kill, mas sai dele. E levará além. Aí. Meu único caminho é o inimigo. Pô, ele morreu, hein. Tomou o Rolators. Puxa o mid não. Deixa eu pegar meu bull aí, mano. Nossa, se fodeu. Que escroto, mano. Qual é, Vini? Muito obrigado pelo ganho aqui, meu lindo. Pô, tá focado aqui, né? Agradecer. Muito obrigado, Vinizão. Tamo junto, mano. Vini Ghost, meu marido. Pois tem, ele já tá correndo, né? Deixa eu tá com o Nitro, mano. O que eu tô buildando aqui, velho? Pelo amor de Deus. É isso, rapaz. Quem tá chegando aí, não esquece do like naquele piche. Abrirei caminho para o meu mestre. Vou avisar um vídeo pra gente ver uma hora baixar. Vamos ao batismo. Boa. Em toda nuvem, existe um raio de sol. Ih, a faixa, mano. Se o Gankai não é o que, coloquei o link errado. Pô, mano, tranquilo. Eu sou assim, Gankai. Mas muito obrigado, Vinizão. De coração, mesmo jeito. Tamo junto. Tamo aí, cara. GG, rapaziada. Ah, o Clint morreu. O único que dá dano aqui morreu. Achou. Ah, mano, eu vou sair, vai. O lance vai vir, vai dar 30 deixa e vai me humilhar. Sete mares? Ih, aí pode ser uma boa, hein. A volta foi em cima. Eu ainda confio, rapaziada. Eu ainda confio. E o Hokage se matando. Tá bom, o Hokage morreu por uma boa causa. Ah, não amei, não amei. Não adiantou. Sai daí, mano. Pelo amor de Deus. Vamos aí, Lapão. Tu quer abrir as moita, mano. Te contaram, não? Não sei se te contaram, mas é você, meu príncipe. Quer abrir as moita. Não, não vai, não. Meu Deus, toma aí, cara. Mano, eu que nem tô na play, vi. Ai, morri também. Ah, mano, minha sobra saiu ainda. Tudo por causa do stunzinho do Bruno, velho. Nossa, que inferno. Papo reto. Ih, acho que eu trollei agora, hein. Tava vendo aqui. Raya. É, não dei IK nem o Bruno Full AD. Que coisa linda, ele se viu. O Bruno Full AD não tomou IK. Aliás, ele me deu IK, né? Aliás, coisas leves. O cara já foi preparado. Ele foi pensante que ele ia tomar skill. Acho que é GG, né? GG, eu acabo de iniciar. E de graças a Deus. Meu único caminho é o capítulo. Jesus. Raya, castelo. Raya. Bota estrela, tira estrela. Bota estrela, tira estrela. Meu Deus do céu. Agora eu entendi por que que o Bruno tava me dando dois tapas. Agora tudo fez sentido. Super aquecimento. Tira estrela. Tira estrela. Tira estrela. Tira estrela. Entrega uma revista. Tira estrela. Estádio anual ganha papo Fato Peguei o Luiz Não pegou eu não, isso aí é mentira Não me pegou não Brabo Tá falando do Glória, rapaziada Pra quem não entendeu Pô, acabou a bateria do celular do Uto Boa noite, Darinho Obrigado pela presença, Linho Pô, esse cliente aqui Tava desculacho também, mano Caralho Hack Hack Que bom, mano Criador Criador Histórico Bom Tudo Prata Estarta, brota Tô precisando ganhar uns PD ali Qual é branco Você que é o ciclônimo Parabéns pelo Glória e meu pitch Bravo Qual é o Lucas Monte Olá, amigo Pô, pior que Pô, esse Bruno aí ficou muito forte Senão Senão estava suave Mas eu ia dar a canilha automática Coisas leves Pô, tô apertado na moral Tô apertado na moral Tô precisando usar o banheiro Já banho franco em isso aí Ai, eu que sou banho Obrigado, Deus Jogo contra a Valentina Contra o Lord Mas não jogo contra a Franco Sempre dá Poucas Poucas Eu amo o cheiro de pálvora no café Pô, banhe esse sininho não Bane, banhe Akai, hein, mano Akai também é chato pra caralho Akai tá na área É muito ruim, prefiro a tarossa Também prefiro ele, amigo Cara, é bom Cinco anos depois de tirar a barba Ainda, pô Tem, tem Conexão desse tipo A gente demora pra achar Vou jogar outra de raia, mano Essa é a última partida Eu já vi mal na rotação Não joguei mal Mas eu tomei muitos Muitos Muito invade Os caras fizeram o que quiseram Na minha jungle Não, não, não Eu não consegui Ganhar o Bruno Ele ficou free Mas eu não queria ver O bigodinho do pai Ainda, pai, mano Juliano, mano Eu odeio esse cara Tava vendo aqui Amanhã tem basquete Nove da manhã, cara Por que, Deus? Por que, Senhor? Bruno da outra Pô, vamos ver se ele amassa Agora, né Igual ele me amassou Pô, mano Pede aí, vai Deixa eu de leste Que eu não sei se eu vou De coisa de novo, não Pede aí, mano Obrigado O fim de um ciclo O fim de um ciclo é o começo de outro O fim de um ciclo é o começo de outro Desculpa Desculpa Esmer de vingança, tá? Segura Smurf do Flurry aqui Jesus amado Pô, descobri um bagulho da hora aqui Tem um lugar aqui Que tem bola de basquete Grátis Tipo assim Pra usar, tá ligado? Eu dou o RG pro maluco Aí ele Ele me dá a bola E eu depois devolvo a bola E ele dá o RG De cria Build funny, mano Look, mano Look Não, não Aí eu vou ter que fazer no final Não é essa a build Não, isso Deixei o bigode pra tirar foto Já tirei Ah, entendeu É a boa, hein Já testa Vai que fica da hora Tem que bugar devagar Porque meu boneco é bugado Se eu bugar rápido Ela não regenera Tal do Batatio V9 Minha maçã Luz de raia Vocês não carregariam nunca Papo Papo Reto Só dois likezinhos Dois likezinhos Quem não deu like ainda Rapaziada Deixa o like aí Pois se inscreve também no canal A boa, tá? Live com todos os dias Entre onze horas E oito Esse é o horário Entre oito e onze horas Às vezes mais tarde Às vezes mais cedo Estou planejando um ataque surpresa Com essa catapa aí Morrendo smite Agora eu tenho de fã de queijo de raio Entendeu? Sou bem raio Sou bem fã, né? Estou olhando pra onde? Eu tô aqui Mas meu raio é bom É que, né? É que, né? Eu tomei em verde sons Não cliquei Se for para um combate curto a porta Vou te dar a bola Cara, bobo Esse cara é bobo, hein? Vou ver que eu vou ter que ir lá Caralho, mané Que desgraça Eu vou me inscrever, hein? Obrigado, Leonardo Leandro Obrigado, Leon Alguns pássaros nunca devem ser engaílados O Julian O que é só ver Que o Julian tá amassando a gente Tem energia amassando Tá, pode sair, meu filho Vamo Nossa, é sete mares, é isso? O Julian nem vi ainda Do Zeke Tô, tô jogando Quando acabar aqui eu vejo Isso, eu vejo Eu quero achar Mano, que bugar de fã Tá bugado Não, não é exatamente isso É que Como eu posso te explicar? Mas se eu bugar rápido Caralho Se eu bugar rápido A energia não regenera Tá vendo? E bugar é só um nome estranho de falar Porque não é um bug Isso é só Só agirar rápido Vocês não podem focar nem na missão Não é só Físio de cufra Capo reto Inimigo da gameplay Inimigo do vaguinho Toma o like Obrigadão, velho Toma Viu que eu não xingo o Físio? Caralho Filha da puta Pô, eu vou banir Faramis também Não basta banir Franco Eu tenho que banir isso agora Porra, cara Porra, cara Que desgraça Pô, tá vendo? É só meus 5 Físio Porque a mulher dele É gente boa Pô, tinha esquecido, mano Esse bagulho aqui Roubado Muito roubado Muito roubado Não gostei Pessoal, nem o Hokage morreu pra mamia Espero, Deus, que seja a impressão Não se importe comigo Sou apenas um passarinho passando O que você está no Brasil, cara? O jogador brasileiro Gatótica Mosca, não precisa Ainda podia ajudar, né? Nem dano eu tenho nessa Porqueira Você é do Brasil? Sim, eu sou do Brasil Perguntou como você está? Não Não é isso, não é Como você está E não sei como é também Sai daí, moleque É o Betas É o Betas Moleque, onde está aí o base, cara? Caralho, moleque Smirno de um Larch Knight 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 Costura Ah, ele perguntou Where are you? Agora que eu vim Eita Coisas leves Coisas leves Vou ter que matar essa minha Tá vindo aqui Ah, então é minha Ah, entendi Obrigado Ok, ok Nem de começo da manhã Como é que fala Como é que fala Foda-se inglês Tô brincando Começo da noite É da manhã não? Acho que é da manhã Pô, será que eles têm umas camisitas de tívio pra me vender não? Barato Tô olhando pra 11 Eu tô aqui Ah, eu ia estar onde eles o neto falando Meu irmão Carregaríamos a glória da família Ai, caralho Morri Morri muito Tô morto Bom, se eu tivesse um tanque, né? Mas não tenho Fazer o quê? Caralho Eu não tenho diamantes, bro I'm sorry I'm sorry Ufa, ufa, nada Ponto Falei em português direito Pô, e eu tirei 4 na prova Já falei, né? 2 as lives Ah, meu Deus Caralho Faramis que altera muito Faramis é muito chato, credo Like and share, bro, please Like and share my stream O cara veio pedir skin Pô, logo pra mim Imagina, eu saí dos Estados Unidos Pra pedir skin pra brasileiro Caralho, mano Esculacho Esculachado, ó, porra Estou olhando pra onde? Eu tô aqui Se eu recebo agora Nos Estados Unidos A skin é o quê? Uns 20 dólares Correto 4-1 Trincas Trincas Toma ali Não é mais pra você Então o cara Esculachado, mano Bêbado E ela meteu o imune ali Ah não Out do Faramis Onde é? Não é que tem outro maluco aí O outro maluco Acho que é gringo Tem dois maluco gringo no chat No caso Quer ver, ó Tem o Rabin e o Matias Ah não, é o mesmo Caralho, é o mesmo maluco de ontem? Esse maluco aí veio ontem também Deixa eu ver Cabeça sério Cabeça sério Cê é caral Ui, né? Ah, eu espero que o Getotica não hit Obrigado, Getotica Esperar acabar esse skill dele Sai fora Não use um vestido Se for para um combate corpo a corpo Tain build pro Não, não tinha sido pra ele na India Não Tinha? ML tinha? Não Não sei Não sei Não faço ideia Caralho, mano Eu quase me matei de idiota De burro, mesmo Estou carmejando um ataque surpresa Pô, que cara bom de Darks Mas tem uma nação de muito linda Realmente eu gosto dela O pior é que eles ainda viram esses jogos E completo Pedro Cabos Tá olhando pra onde? Eu tô aqui É só que não Só que não Ai, droga Eu fui longe Uepa Tô base Eu tô toda vez Chegando lá Caralho, que fita Ai, droga Eu tô longe demais Hoje Agora Não vai ser turma Oi, galera Share life, por favor Share life, por favor Filhada puta Pedisquinho é bom, né? Mas compartilha a live Ai, ninguém quer, né? Tá bom Gostei do nome, amor Ficou bem parecido com a sua família Gostei Da sua Representatividade E melhor Fiz até uma bordo Se lamentando Caralho, que mal Share the life É, pô Share, por favor, mano Share Ah, vem aí Single Que? 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 Caralho Parece o meu De cria Tio do Zick De cria M, single Ah, solteiro Bom, cara Toma um ban aí Vai Brincando Não faz mais uma de fone Não? Vou ganhar Vou ganhar a PT do Glória De Rayabuz aqui Pra calar a boca De todos os invejosos Tá bom? E se eu perder Aí eu me mato Mas assim Eu vou conseguir ganhar Por que você tá chamando Meu primo de cabeçudo? Cara, eu não falei Do seu primo Você tá esquecido Eu falei Mas já que a carapuça Serviu, né? O que é meio difícil A carapuça Servir Carapuça Tamanho GG Mas tá bom Olá, meu amigo Olá, cara Eu não alivio a dor Eu a controlo Sim, eu pedi o WhatsApp dele Eu amo o cheiro de pálvora No café da manhã Bom, a opressão Começa quando Cadê? Não tô na minha conta Eu sou o Mark A Baking é ela A arma A D&D mete o moderador Ah, pra porra, moleque Ah, pra porra Só tem gringo folgado aqui Um chega pedindo skin O outro quer mod E eu não quer Esses gringos Tô chapando, moleque Esses gringos Tão metendo louco, parceiro Tão metendo louco Banei ela também Pô, mas vai lá O pique Até os gringos Podiam ter ele Cara, eu não aguento mais Carapu é reto Oi, galera Share the life, por favor Like and share, por favor Por favor Eu tenho Como é que fala? Fome em inglês? Eu tenho É angry É angry Ninguém aqui pra me dar ban? Eu sou gringo Pô, vou fazer XP, cara Que caralho Moderador host, please Globo, Globo Filha da puta Qual é, mate? Salve, meu lindo Tranquilidade, mano Qual é, me dá raia, mano Pede Caralho, Fisa Não vai pedir, cara Pô, vou pegar raia Se tu não pedir, mano Papo de vida ou morte Pô, é bom mesmo É bom mesmo Até o diabo treme Eu tenho esperado por tanto Bom, gente, foi assim da minha dor Nunca O cara que mandou Harley XP É, ele nem tá querendo perder, não, né Nem tá querendo perder Pô, acho que eu vou ter que jogar sério Isso aqui, tá Eu vou ter que fazer Carly, que desgraça, cara A dor É, eu vou ter que fazer Tipo, a gente demora baixar Ah, eu vou com esses tarzinhos É mais da hora Você vai comprar algo agora? Não Ah, nem sem emblema A build é essa aí Que eu copiei Que fai em Deus Fai em Deus Batatinha 1v9 Cenourinho 1v9 Gun 1v9 Bom É o trio E esse pacotão Da Karol Pô, mano Vou ter que focar essa aqui A Raider Com medo O cara chama Olha a onda, mano Que medo Ai, meu Deus Pô, Perka Eu nunca joguei de Harley Primeira vez Vocês acreditam? Coisas leves Vou recuperar Minha conta do pessoal Pô, obrigado, amigo Mas sei lá Tipo, se for muito cômodo Nem precisa, não Ai, o jogo de tigrear Olha pra mim Pegar essa porra aqui Vou ir no red Foda-se Eu juro Você nunca viu Uma mágica assim Não acredite no tudo que vê Sério? Tenho medo, hein Lá venho, velho Porra, mano Caralho, Bolsonaro Faz alguma coisa Ih, não resetou Pelo amor Nossa Olha a puta, sai Caralho, eu sofro Magia pra mim É como asas Para um pássaro Pô, cara Você está diante Do maior mágico do mundo Pelo menos assim Te agradeça Ok, ok Tudo bem Vou reseto como antes Pô, se eu soubesse Eu não tinha feito Esse rolê todo Que eu fiz, não Esqueci Mas ele tem mó cabeção Vou chamar de teu primo Brincando Tadinho Tadinho Eu queria estar dentro De Harley Jungle Vou ter que jogar Mais duas partidas Agora eu vou jogar Vou jogar isso aqui Sério Porreta Tô com sono Já, cara Não tem jeito Não precisamos pegar lag Com os caras maus Tadinho Harley O cara pegou, hein Vamos resetar Vamos resetar Resetar Entendeu Tadinho Megamente Filha da puta E aí E aí E aí e aí o somargo tem que limpar a miss E aí e aí E aí E aí o que pode ser mais que é tipo de magia E morri, morri, morri Morreu Caralho, mas é que psicopata também O cara foi até a base me enfocar Morreu enfocadão Mamou firme Man Ah, deu boa, Karina Morreu, tá bom Nossa, mas Harley é muito lixo, né, mano Que triste jogar com isso aqui Não dá a visão lá pra ter Pior que o Karina tá nível 7 Ai, ai, eu tô triste Parou Cara, a chance desse cara pegar a turtua é gigantesca Vamos virar nele Pra evitar de haver Fogado posteriormente Ai, não é isso, também não Vivo, obrigado a Deus Nossa, esse cara é bom de Flamishota, tá Como é que eu morri, mano? Como é que eu morri? Como antes de eu morri? Ih, mano, a Brody tomou um neutralizado, hein Não, acho que eles tão me focando e tão morrendo Tá bom Mano, mano, é com o Luiz O cara vai se tá querendo muito levar um banho Todos os dias são divertidos aqui na Academia da Magia Como é que eu morri, mano? Vamos abrir meus castiolas Eu só morri Ah, menino Bebê chorou e tão irritante Eu sei, eu sei Vamos ver se eu deixei Esse bagulho aqui Eita Eita Se tivesse com Harley Tank mais isso aconteceria Na verdade, se eu tivesse de Harley Tank não ia mudar nada, né Porque eu não ia ter fechado meus item Caramba, que desgraça Vai tomar no cu, mano E se lê na filha de uma puta Capeta Arrombada Tá pior que eu estou na travessão O maluco pegou em mim O bagulho desse é brincadeira É brincadeira Quase do glau Obrigado, viu, Leo Tamo junto, amigo Leo quase do glau Ai, ai Sei ver, né? Ah, sei lá O cara é morrer Quero muito é morrer A minha skill cancelou Esse aqui minha skill cancela Quando eu fui ver Quando eu fui ver Eu já estava morto Mas detalhe, né? Isso que cancelar assim Coisas velhas Vamos junto? Não Vamos de cristal Sei lá, é muito difícil jogar de Harley Tipo assim Tipo assim Tu tem que entrar e sair muito rápido Qualquer coisinha ele tome cá Tu viu? Qualquer coisinha ele morre O herói sempre derrota o vilão Pô, é que o Tamuz ali Tancou a torre 30 dias Também O cara fez a boa Nem o da torre Caralho, tá com a skill E não vai, mano Nossa, vai tomar no cu Caralho, porra Meu Deus Que inferno Porra Essa bateria Ih, 10% A gente bota o pegador Boa, primata Desliga Desliga o celular mesmo Burro, animal O que acontece quando eu desligo a tela do celular? Morosidade agora Ai, caralho Caralho, o carregador caiu Pera aí Magia pra mim é como asas para um pássaro Game, game Meu Deus Eu ataguei isso aqui pra frente Não, tô vivo, tá bom Moleque, isso aí Psicopata, maluco Meu Deus, se matou Tiro Não, caiu o carregador Caralho Tava com a tela desligada Caralho Filha da puta Nossa, vamos longe Aí ele começa a jogar E galera Eita porra Ocarina Pô, se eu tivesse os mates Paca, eu vou barra Ah, não Ah, queria a kill Puxa o midi lá, bro Ah, mano, quase tomei Quase Caralho, não aguento mais Obrigado, obrigado Carregador de bateria Ainda papi Hello, Cristiano Ronaldo Hello, bro What's up, man? Se, se, pra caralho Viu, era só ligar a tela Por que a gente ia pensar nisso antes? Esse cara aí tá uma danta A gente tá com o meu ícone Não acredite em tudo que vê Se esse cara fizer mortal Vou ficar muito triste Vou ficar muito triste Só segue o meu plano Esses idiotas nunca conseguem prever meus movimentos Caralho, gente, a meteu essa Caralho, acertei a skill Não adiantou Acertei não, apertei a skill Mano, a Selena é muito escroto Que boneco no jeito Eu odeio muito ser ela Todo meu ódio, meu coração Caralho, que dano Olha mano, meu boneco é muito papel Olha a irmã da Leslie É, alguma coisa da Leslie, não sei o que é Mas é alguma coisa Um dia eu tenho que dar dúvida O herói sempre derrota o vilão Todos os dias Dei cá nele Meu Deus, eu quase tomei cá Ele morreu Eu juro, você nunca viu uma mágica assim Até o Kytos, hein Caralho, o Kytos Sempre irei defendê-la, não importa como Não é, vai que dor Dor, confia Não tomou nem dano Se eu forçasse um flash Uma vingança dele já era duas Agora inicia o Lord aí Pode iniciar Eu chego pra esmaitar Na real acho que não pode iniciar não, né Meio que o time inimigo já tá vivo Então esqueça Ih, não tá mais Pode iniciar Show dano em casa Deixei, pois é Meio que o velho Me agandone Ixi, boi Não, que boi Ixi, boi E desce, boi Caralho, boi Meu chapéu de cria, tá Tom Nossa, não limpo nem a porra de um Minion Desgraça Vim Meu pau, amado Sua vingança Ih, papo reto, né Eu ia mamar Gostoso ainda O teu time, graças a Deus O importante é que ela tem intenção, né, galeras Credo, que dano Eu vou botar em alguém só pra pegar assistência Matei Caralho, tomei dois pirocadão na torre Bom, beijo Meu Deus do céu, cara Que tristeza Pô, queria jogar mais, papo reto Mas amanhã eu tenho basquete De manhã Ainda, cara De manhã, nove horas, né De manhã São Paulo tomou três expulsões Que isso, amassaram? Só soco na nuca Só soco na nuca Pô, duas horas e 56 de live Deixa eu ficar enrolando aqui Quatro minutos Pra dar duas horas Três horas Vamos rolar de folha, né Lógico Rapaziada Lembrando que meu pic está na descrição Caso alguém queira me doar dinheiro Pra comprar um açaí depois do basquete Tá na descrição O grupo do WhatsApp Tá na descrição também Não, no fixado aí também O IG do Instagram também tá aí E é isso, viu Obrigado de nada Tchau, boa noite Quanto? Tá, preciso ficar três minutos aqui enrolando Três minutinhos aqui Três minutos de freestyle de fone Conteúdo bom da porra Bateria? Tá suave, só Três minutos Tá de boas Tá querendo pegar na bola Eu não tô sabendo falar Exatamente Ainda pop Eu tô com muita fome, viu Tá olhando aqui Me dá porra Tá olhando pra onde? Eu tô aqui Toma Ai, droga Eu fui longe demais Agora o E aí Tá olhando pra onde? Eu tô aqui Tem a tua Vocês não podem tocar Nem na minha sombra Será que eu consigo ir do bot pro top? Não sei se eu tô na terra de batão Porque eu tô na conta do Castellas, né Ele não pode perder de casa de natão Porque senão ele chora No banho Ah, consegui Mas acho que não valeu Vai voltar aqui de novo Já errei O desafio aqui É ir do top Até o bot Rapaziada Quem acha que eu consigo Digitar Quem acha que eu não consigo Vai tomar no cu Ok É isso Ai, 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 ai Ai, ai, ai Viu, consegui Haha, otários Agora o desafio Vai ser Ir da base Até A alta base Que é o bot Vamos lá, galeraz Já errei Boa primata Já errei De novo Passe Obrigado Yukimura Vai tomar no cu Errei na metade Tem que voltar tudo Agora Nessa porra Pronto Vai Agora vai Agora vai Tá puta Que pariu Só se for Imprestável Agora vai Pô, deu Meu dedinho Dormiu Demora muito Pra ficar bom de fone Assim Não Celular ajuda Assim O FPS Liso Me dá muita coisa Mas quando eu era Tinha um celular ruim Eu já era top BR Então não Desculpa Meu irmão Carregaremos a glória Da família Muito cringe Que eu falei agora Me senti aqueles Motivacionais Aqueles vídeos de maramba Motivacionais Muito cringe Como ficar maramba em apenas um dia Ai Droga Pai Tô fazendo academia E ela Eu também Mentira Mas eu faço Calistenia O nome Porém Não vejo resultados Eu acho que eu sou Muito Etchola Abnome Tá doendo Caralho Mas eu Sinto essas dores Direto Principalmente na perna Que é Porque eu jogo Basquete Eu fico Com muita dor No músico Eu fico pulando Igual um primato Ai né Pô Mas essa dor É uma dor gostosinha Repeto Não sei Porque eu acho que eu sou Masoquista Pô Acho que eu vou desistir Mentira Não desista Caralhas Acreditem nos seus sonhos Vocês conseguem Buceta Calma aí Eu vou fazer um motivacional Aqui Não desista Rapaziada Quando vocês pensarem Buceta Do caralho Porra Calma aí Calma aí Agora vem Rapaziada Quando vocês pensarem Em desistir É aí que vocês Buceta do caralho Vai tomar no cu Porra Acho que eu vou desistir Mesmo Em motivacional É o caralho Vai vai Rapaziada É esse momento Que vocês pensam em desistir No qual vocês Tem mais força Pra continuar Então não desista Buceta Não Caralho Filha da puta Porra Vai tomar no cu Porra Caralho Buceta Filha da puta Quase foi Agora vai Calma aí Calma Ok Rapaziada Calma Mas já errei De novo Essa porra Se fudei Storm Caralho Bom rapaziada Nunca desistando Dos seus sonhos Desisti Calma aí Calma aí Nunca desistir Buceta Porra Buceta Porra Deixa eu secar Minha mão Que tá suando Rapaziada Quando vocês Buceta Calma aí Calma aí Uma hora vai Essa porra Eu acredito Rapaziada O seguinte Buceta Do caralho Vai tomar no cu Mano Calma aí Agora vai Quando vocês acharem Que vocês não conseguem Que vocês pensam Em desistir Ah errei Essa porra Também vai tomar No cu Não vou desistir Vou desistir Sim Minha mão Tá suando Nessa porra Caralho Bote vai Dar GG Ali ó Quando duvida Do seu potencial Buceta Errei Caralho No comecinho Calma aí Calma aí Quando duvida Do potencial Não sei nem falar Nem fazer cabo Nessa porra Imagina Os dois juntos Caralho Vai tomar no cu Fazer em silêncio Em silêncio Em silêncio é fácil Se liga Aqui ó É fácil Caralho Porra Buceta Tá mas foi quase Em silêncio É mais fácil Calma aí Calma aí Rapaziada Quando falam pra você Que você não consegue Você não consegue Mesmo incapacitado Filha de uma puta Calma aí Calma aí Rapaziada Buceta Calma Errei no comecinho Rapaziada Quando falam Quando falam pra você Que você Caralho Pô Eu acho que eu tô Meio retardado Aqui Papo Reto O sono Bateu firme Na minha cabeça Não Mas agora Eu tenho que acertar Esse cabo Cara Questão de honra Tem que compensar Minha micropanis De algum jeito Obviamente Isso é piada Calma aí Calma aí Já deu três horas Pode mesmo Ficar louco Não cara Eu vou acertar Esse cabo Calma aí É questão de honra Eu vou fazer quieta Agora Mas eu vou acertar Essa porra Desse título Eu não vou acertar Não Eu falo que eu tô Errando no começo Aí já como Desestabiliza a mente Do garotinho Pobre do interior Pô Por que eu tô Vindo pra cá Eu tô no interior Acho que eu sei Que eu tô fazendo De errado Isso Nequezinho Oh buceta Amigo Você acertou Vários cabos Pode ficar brava Em raão Foda-se O importante É o que importa Bom Rapaziada Eu não vou desistir De motivação Não Motivação Não De correr Rula Vai tomar no cu Uma hora eu vou conseguir Nem que eu fique aqui Até cinco da manhã De lá pra tua base É verdade Né Esse pá Que o Léo É um gênero Pô Agora eu acerto Olha aqui Tudo questão De psicológico Como é que eu buguei Meu cérebro Ah Esse aí Foi bugado Foda-se Ah Mas na torre Caralho Torre filha de uma puta Ela é top Capa de revista Ela não anda Ela disse Correto Eu tô errando no começo Igual uma cefa Mano cu Viu Onde eu tô com o cabo Porra Se eu errasse Esse último ali Eu ia ficar muito puto Eu acho que não tava Lá Pô mano Na moral Torre filha de uma puta Não dá porque eu tô aqui ainda Eu acho que eu devia Era muito Era Sei lá E dormir Mas uma hora vai Eu tenho fé O que eu vou ganhar Acertando esse cabo Porra nenhuma Mas assim Sei lá É legal Plige de 2005 Essa é de cria Tá Vamos em tração Galeras Eu vou tomar no cu Eu tô aqui Ai eu se fudei Pô Brack Antigamente Eu fazia esse cabo aqui Numa facilidade Só que né A gente vai ficando velho Ai As coisas Não funcionam mais Daquele jeito Três minutos Ele tá em doze Eita Como é a mente De um psicopata Sabe o que tá fudendo Eu ser ruim Exatamente Esse é o problema Olha 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 Eu tô achando Que é isso Na verdade Eu tenho certeza Que é isso É isso É isso Certeza absoluta Tinha skin Ai ai Eu dei Eu vou ter que trocar de skin Calma aí Rapaziada Não tá fudendo Men's funny Acabou comigo Acabaste comigo É que Essa skin Mano Desculpa Cachão Mas eu vou usar o teste Só pra fazer o freestyle É um caso de vida Ou morte Eu julgo Dá 6% Deixa eu botar aqui Na real Não precisa não Vai Eu vou conseguir Antes de acabar a bateria Qual é Qual é Fernando Barbosa Salve Salve Meu lindo Até pica Só pode Pô O freestyle Com esse skin aqui Fica muito mais chave Muito mais chave Já vai acabar Já vai acabar lá e vem Vai É só eu conseguir o cabo Mano É só eu acertar Essa porra Desse cabo De 20 Do caralho Sem deus Sem deus Pô me perdoa Mas Ah Acho que Isso vai retardar Na minha cabeça Ficou louco Nesses 2 minutos É skin Não é Storm Acho que muda Tá olhando pra onde Eu tô aqui Pai droga Eu fui longe demais A pera que eu tô com fome Mano Por que eu fui resolver fazer isso Podia tá lá comendo Em paz Ai não tô aqui Igual um retardado Lá no cabo Tá mutado Não Isso aqui é um trem Rapaziada Isso aqui ó Obrigadinho Isso aqui é uma espécie de trem Pra rapos dos cabos Eu tô aqui Ai droga Eu fui longe demais Ai droga Eu fui longe demais Ela não manda Só queria uma musiquinha Zica Hello my friend Hello man Fotógrafo não tem horário pra trabalhar Caralho que massa Mano Fotógrafo é uma mala 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 Mada hora Tá olhando pra onde Eu tô aqui Ai droga Eu fui longe demais Caralho Zica Tá aqui os cabos errados Boa noite amigos Boa noite Leo Bom sono Meu lindo Eu fui longe demais Tô olhando pra onde Tô olhando pra onde Tô olhando pra onde Tô olhando pra onde Eu tô aqui Não tenho Não tenho Não tenho Não sei falar Tô olhando pra onde Tô olhando pra onde Eu tô aqui Meu ele tá ardendo Caralho Cabo bugando Esse aqui Baburreto Filha de uma puta Cabinho do caralho Não se importe comigo Sou apenas Um passarinho Passando Tô olhando pra onde Eu tô aqui Tinha de roubar o canal Não acho que ele só quer Sei lá Vou tentar te aviso Ainda bem que nem tem nada No canal Eu tô aqui Não há monotivators Pô fodei essa torre Mano Toda hora eu bato a cabeça Acho que eu vou tentar Passar aqui Destrói Cabo Não se faz Caralho Errei Chate Errando um BR Last turn Próximo Se eu vou rushar Top Global Funny Vou ganhar 300 milhões De inscritos Confia no pai Não use um vestido Se foi para um combate Com sua força Mano Vai tomar no cu Cara Por que você acabou O gol mano O que você tá fazendo Não está treinando Eu me desafiei amigo E eu Agora eu vou ficar aqui Infinitamente Porque esse cabo é impossível Tipo assim De graça Tá ligado Nem me ofereceram dinheiro Eu só sou um otário E me desafiei A fazer essa porra Tá ligado Pior que do top É fácil Mano Por que eu tô escolhido o top Top reto Quando a skill tá assim Não dá É impossível Quer ver Vou fazer no top aqui Vou tentar três vezes Se não conseguir Eu paro no top O top é suave Errei Ok Mas é suave Eu acho que acabou Isso aqui O Storm Quando você taca Cabo rápido E Tipo Taca dois cabos Parece que é um só Tu vai em uma direção Só reta Eu tô aqui Alguns pássaros Nunca devem ser engaiolados Só olhando pra onde Eu tô aqui Ok Vai Vai valendo No top Mais uma tentativa No top Eu tô aqui Só olhando pra onde Eu tô aqui Ai droga Eu fui longe demais Caralho Vica Errei uma vez Errei de novo Mas dá pra ver Que no top É muito mais fácil Por que eu fiz isso No bot Cara Desafio de primar Pô Você sabia que eu tenho Esse bagulho de desafio No basquete Tô com 2% de bateria Vou ter que jogar carreira Eu tenho esse bagulho No basquete Tipo assim Eu só saio Da quadra Depois de lançar Uma de 3 É tipo Questão de honra Eu só saio Da quadra Depois que eu taco Uma bola de 3 Uma bola de longe Pra quem tá ligado Enquanto não acerta Uma bola de 3 Eu fico lá É meio Porra Sei não Mas é legal É legal Eu acho que eu sou muito É primata Ai Coisa de retornado Ai ai Pior que agora Tá foda Porque o carregador Tá do lado errado Tá me ensinando Jogar de fone É amigo Quando eu era menor Eu ficava fazendo Isso aqui também Treinando Só que eu treinava Tipo Todo dia Uma hora por dia Mas tipo assim Não era bem um treino Porque era divertido Eu gostava pra caralho De fome Então era um bagulho É um treino Mas é um bagulho divertido Não vou não O que tem já da escola Não tá tendo mais nada Porra Não é um bagulho injusto Tipo assim Os professores não passam Porra nenhuma Mas ainda tem falta Caralho Bate a cabeça na torre Toma no cu Eu fui longe demais Estou planejando Um ataque surpresa Tomei que ter Pô Vou pra escola do caralho Se eu tivesse amigo lá Eu ia Mas Pô Ficar Ficar entediado O tempo inteiro Meio que de atestado Pô Se eu fosse no médico Eu dava pra lançar um atestado Eu fiquei doentão Esses dias aí Com mó doeu na barriga Eu tô assim Bem feito Otário Ninguém mandou ser traidor Tô brincando Que isso Pô Imagina Tipo assim Daqui duas horas Eu tô aqui ainda Nossa Eu me mando Deixa eu acertar Lá Essa porra Mano Mas é que tem uns cabos Que bugam Tá ligado Caralho Era pateio Agora Mas o cabo Bugou O cabo ali Atrás Eu tô aqui Tô olhando pra onde Eu tô aqui Tô brincando Mano Qual o fim Ah Não mano Esse bagulho Tá me desconcentrando É isso Olá Rodrigo Que problema Desculpe Mas estou Estou Me desafiando Vou pegar Esse bagulho Aqui Não tenho mais tempo Pra treinar Tanto assim Ou eu jogo Ou eu treino O tempo que seria livre Eu jogo um pouco Eu preciso um pouco Eu cuido da minha filha Que legal Amigo Isso Tem uma filha Ah Mas é isso Tipo Tu não precisa Ficar Treinando Eu faço isso aqui Porque eu gosto Basicamente Mas assim Se tu fizer Cinco minutinhos De cabo Antes de jogar Uma ranking Já dá um Noventa por cento De melhora Na moral Seu dedo Vai bem mais leve Rodrigo Rodrigo está ligado Antigamente Se eu jogava Sem aquecer Eu errava tudo Se eu aquecer Eu jogava Com alguém bom Tô olhando Tô olhando pra onde Eu tô aqui Tô olhando pra onde Eu tô aqui Tô olhando pra onde Ai Deus Que ele é justo Irmão Não se esqueça Ai droga Eu fui longe Eu tô lá de todo mundo É ele é onipresente Onipotente Onipotente Sei lá O cara é bom Eu fui longe Eu fui longe De mais Vou girar aqui Pô da live Da animo sim Mas hoje em dia Não Hoje em dia Tem muita gente Do Zeke Muita gente Olha essa torre Aí tá de escuro Tipo Ai droga Eu fui longe Demais Só olhando pra onde Eu tô aqui Se eu uso o Vini Ghost Quando tem o tempo Só leve e bota Ai droga Eu fui longe Ai Eu fiz já Já Quando eu acertar O cabo Pô Dei uma vontade De piscar Rapaziada Nossa Eu dei uma piscadinha Mas Que desgraça Doeu Deu uma ardida No olho Plantar bananeira Aqui falou Boa plantada De bananeira Ai droga Eu fui longe Demais Ah Meu Deus Como assim Cara Ah Mano Era pra ter Vale disso aqui Papurreto Caralho Zica Vai tomar no cu Caralho Mano Que ódio Pô Cara Papurreto Pô Cara Eu fui longe Demais Pô Cara Papurreto Ai Que Fui Tá olhando Pra onde Eu tô aqui Ai Droga Eu fui longe Demais Caralho 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 Pô Eu vou chorar Rapaziada É isso Pô Nunca se desafie Igual eu Vai Pô 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 De maluca Isso aqui Pai Droga Eu fui longe Demais Pai Droga Eu fui longe Demais Pai Que não tem um padrão Tá ligado Tipo É só acabar aleatório Tu só vai tacando Tipo Aqui ó Aqui eu comecei errado Três minutos Depois Não Já tô aqui Há 25 minutos Crutch Tá Tendo atravessar E encerrar Um cabo Sim Só Olhando Pra onde Eu tô Estou No começo Eu acho Parei na frente Da torre Que inferno Vai ver Infinita Ainda Vocês não Podem tocar Nem na minha Sombra Pai Droga Eu fui longe Demais Pai Droga Eu fui longe Demais Pai Que tem uns cabos Que buga Tá ligado Deixa eu tentar Do outro lado Pai Droga Eu fui longe Demais Começando aqui Sempre dá vontade De piscar Quando eu chego Na metade Caralho Mídia é mais fácil Não? Sim Mídia é bem fácil Na verdade Tá olhando Pra onde Eu tô aqui Ai Droga Mas o mídia é muito fácil Tá olhando pra onde Eu tô aqui Mostura Não é Dami Meu Deus Deixa eu começar De um jeito Melhor Tá Esse jeito Não é o melhor 50 anos Em live Ai moleque Por que que tu não vai tomar Nesse teu cu Ai Filhada Puta Pusica Não é o Tô achando Que esse botão Tá muito É pequeno Caralho Não é possível Pô Acho que eu vou ter que fazer Spam O bagulho inteiro Boa A primária São Jésimo limite Desculpe Mas sim Mentira Jésimo limite É mó ruim Sou bem Mais No bicunho Mas aí Eu também Tô Moscando Tô Tô Olhando Pra onde Eu tô Aqui Ai Droga Eu fui Longe Demais Meu irmão Carregaremos A glória Da família Tô Olhando Pra onde Eu tô Aqui Aperto Um escabu Que buga Eu tô Aqui De novo Era pra ter ido Mas bugou Ai Droga Eu fui Longe Demais Até pegar Skin Qualquer Lugar Tá O meu Alcanço Como assim Fazer esse desafio Não Porque eu não quero Passar o resto De novo Pô Ziga Deus Me livre Caralho Mano Aqui Cabo Filha De uma Puta Pai Pai Droga Eu fui Longe Demais No Ele aceitaria E as 37 Seguidas Papo Reto Vocês Não podem Focar Nem na Minha Sombra Você Se despediu Caralho Mano Que eu vou Comer Muito Crank Papo Reto Filha De uma Puta Ai Droga Eu fui Longe Demais Pai Que Num Tipo Assim Eu me desafio De otário Tá ligado Ninguém Me deu Nada Ninguém Ofereceu Cinco Porra Pra fazer Isso Aqui Eu sou Muito É otário Pai Porreto Nossa Eu vou Muito Me matar Por ser Um Animal Seu Acabou Seis Horas Acho Que Não É Tem Mais 24 Hors Ainda Amigo Meu Irmão Carregaremos A Glória Da Família Pai Droga Eu fui Longe Demais Calma Aí Não Vai Pera Alguns Pássaros Nunca Devem Ser Aio 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 a droga tipo esse aí eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui é a anima porra é possível não vai correr eu vou ter que fazer a boa aqui não vai ter jeito desculpa mas não vai ter jeito calma aí calma aí toma no cu desse anúncio cara mesmo que você me odeia Kati eu me odeio eu me odeio pronto agora eu vou aí já errei eu tô muito rindo moleque vai tomar no cu cara lembra que as vezes o x2 tem tanta coisa assim todos os dias calma aí calma aí que minha música imputou agora vai tomar no cu filha da puta pô pô essa música aqui é hype tá foda-se copyright deixa eu remover os mínimos que se meia do GG gostei de chat rapaziada midi a skin rapaziada calma aí tem que aproveitar a música e aí ah tá bom já acho que não dá de um filho da puta Caralho, Zika vírus, vai tomar no cu Meu Deus, eu sou muito burro Vamos aí Acho que eu tô fazendo do jeito errado, tá ligado? Por isso que eu sou muito burro, mano Se fizer assim, ó, é bem mais fácil Ah, mas aí o cabo buga, filha de uma puta Cabo de corno do caralho Tomando GG Pô, eu dei ban ele ali já Minha mão tá esquentando nessa porra, cara Filha da puta Eu quero chorar, cara Legal que quando não tá valendo mais Eu acerto todos, tá ligado? Ah, mano Tomar no cu Na minha cabeça aqui era muito mais fácil, cara Ai, vai pra porra Aí, ó, quando não tá valendo eu acerto todos, mano Meia hora já Cara Eu sou muito é burro Não, cara, não Não, vou pro reto Buceta Caralho, esse cabinho aí tá de esculacho, mano Que cabinho, filha de uma puta Nossa, se eu pego esse cabinho na rua Eu estrangulo a avó dele, mano Rabo do caralho Eu consegui, filha da puta Vai tomar no cu, caralho, porra Boa noite aí vocês aqui Eu vou me matar, tá ligado? Boa noite Eu demorei 50 minutos nessa porra Quero que vocês se fodam Piaça da puta Caralho, moleque Que nojo 50 minutos nessa porra Igual um primata Porque eu só tô um imbecil, cara Vai tomar no cu Mas é isso Consegui, rapaziada Boa noite Obrigado Foda-se também, caralho Porra Tchau